em Brasília. Hora certa em Brasília três e meia. Contagem regressiva. 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Brasil. Prepare-se. Começa agora mais uma transmissão esportiva. Garra, emoção, bola na rede e a vibração da galera. Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense. Vamos juntos pelo caminho do esporte. E pra comandar, vem aí mais um campeoníssimo de audiência. E vem com a vida com você e o futebol nesta temporada de dois mil e dezenove. É final do candengão na sua quadra décima quarta emissão jogo de volta. Está de uma mega rincha neste sapatão de aleluia. Dia vinte de abril. É brasiliense, é cama, é emoção, é vibração com a gente na rede mundial de computadores. Você liga daço com a gente pelo Brasil e pelo mundo. Nessa energia positiva de emoção. As duas equipes lá no campo de jogo, o brasiliense, a nossa direita, a esquerda, a sociedade esportiva do Gama. No primeiro jogo deu três a um pro verde. Hoje o brasiliense é pra reverter a situação dentro da competição. Em busca do caneto, o Deca, o time do Gama, busca o seu décimo segundo título. Às quatro horas a bola vai colar aqui no monumental. Mandegla rincha, a eco arena do centro-oeste brasileiro e nós estamos lado a lado com você. Conectado com a gente. Você vai curtir essa emoção do futebol com reportagens de Emerson Cordeiro. Participação especial de Jânio Gomes. Comentários de Ramon Vila. Produção Lucas Moussin. Imagens de Eduardo Meraldo. Produção e coordenação Paulo Henrique Rodolfo. Realização brasiliense F6. Giro dos destaques. Detonando tudo o que acontece no tapete verde no moção pra essa super decisão com a gente no ritmo alucinante no futebol, no pique da rádio e TV brasiliense. Vamos detonar tudo, tudo de brasiliense em gama a partir de agora pra você na maior emoção do esporte e de primeira. Vamos trazer as primeiríssimas do jacaré mais querido do brasil com claque quente da informação no nosso distrito federal. Uma ótima tarde pra você, Emerson Cordeiro, no pique na emoção pra essa super decisão. Quais são as primeiríssimas do jacaré mais querido do Brasil? Boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Esdra Alves, Ramon Vilar, Bolzan, toda a equipe da rádio e TV brasiliense, todo mundo que tá nos acompanhando pra essa transmissão a partir deste momento. Um grande abraço a todos em uma excelente decisão de Candangão 2019. Só a vitória interessa por pelo menos dois gols de diferença pra levar a decisão para os pênaltis. É o que necessita o brasiliense. Em quatro oportunidades ao longo da história, o brasiliense conseguiu vencer o gama por três gols de diferença. Se esse feito for repetido hoje, o jacaré conquista o seu décimo título da história do Candangão. E pra alcançar esse objetivo, Esdra, o técnico Ricardo Antônio conta com os retornos do goleiro titular Edmar Sucuri, do volante Radamés e do zagueiro e capitão Lúcio, pentacampeão do mundo. Não poderá contar com o zagueiro Giovanni suspenso, mas em compensação promove aí cinco modificações em relação ao primeiro jogo. O Moraes, meu campista criativo da equipe do brasiliense, se recuperou de lesão e vai pro jogo. Além disso, vamos ter outras modificações na equipe do brasiliense. O Aldo ganha vaga no meio campo, o Romano terá oportunidade barrando o Cleicinho na lateral esquerda, Eric Flores e Michel Platini foram os escolhidos pelo técnico Ricardo Antônio. Ou seja, o brasiliense vai muito ofensivo, muito objetivo, muito criativo e com os pés no chão pra buscar aí reverter essa vantagem que pertence à sociedade expostiva do Gama e com incentivo especial que aconteceu nos vestiários, hein, Ezra? Então o brasiliense vai muito forte pra essa decisão, faz o seu trabalho de aquecimento no campo do Maré Garrincha, a torcida já se manifesta aqui nas arquibancadas, boa presença do torcedor do brasiliense aqui, Jacaré Chop e tem tempo ainda pra muita torcida do brasiliense chegar, meu caro Ezra Alves. Valeu demais, Everson Cordeiro do Pique da Emoção, pra você da informação que o Jacaré mais querido do Brasil hoje é decisão, primeiro jogo, o Gama venceu por 3 a 1, aqui mesmo no Mané. Hoje o brasiliense terá que vencer por dois gols de diferença pra levar a decisão, as penalidades, pra ser campeão diretamente, tem que vencer por 3 gols, o Gama pode meter até por 1, pra levantar o cadeco, é vibração, é energia, como a gente, a galera já mandando o seu recado, bativando com a gente pela rede mundial de contadores, um abraço pro Anderson Lima, Eric Pereira, Ligadaço com a gente, Vitor Moreira, Agua Viva tá por aqui também, José Cláudio, o Sávio Fernandes, todo mundo nesse clima de Emozéu, o Dinei também, Ligadaço, mandando o seu recado, o Davi Emanu também tá por aqui, a Mari Maria, Alô Gabriel, todo mundo na mesma conexão com a gente, grande Átamo TV, Júlio Ferraz, o Carlos França também, essa galera toda que não para, não para, não para, Érica Carvalho também, o Cleino Machado, todo mundo Ligadaço com a gente pela rede mundial de contadores, retornando na super emoção do futebol. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. Liberando o geral e energizando com você nessa super emoção do futebol, vamos trazer as informações também da sociedade disponível do Gama, o verde que está no aquecimento, a nossa esquenta as cabines de transmissão, e aí, quais são as informações do periquito Everson Corteiro. Com uma invencibilidade de 16 jogos e o melhor ataque do Candangão, com 32 gols marcados, o Gama busca o 12º título da competição. Quer repetir 2003, quando foi campeão invicto pela última vez, em cima do Brasiliense. Para alcançar esse objetivo, o técnico Wilson Tadei conta com força máxima e o retorno do volante Thiago Gaúcho, que se recuperou de lesão, que fica à disposição no banco de reservas. O Gama busca o terceiro título em cima do Brasiliense, meu caro Ezra. Está aí já fazendo o seu trabalho de aquecimento no campo. A torcida já presente nas arquibancadas do estádio Mané Garricha e há tempo ainda para que mais torcedores possam chegar para acompanhar essa decisão que tem em todos os requintes para ser realmente uma decisão histórica. Então, portanto, o Gama já finalizando o trabalho de aquecimento no gramado do Mané Garricha e daqui a pouquinho a bola vai rolar para Gama e Brasiliense a grande decisão da 40ª edição do Campeonato Candango de Futebol, o Candangão 2019, Ezra Alves. Neste sabadão de aleluia, véspera do aniversário de Brasília, 59 anos e aqui, a 59ª edição do clássico verde e amarelo de emoção da paz, de vibração com a gente, aqui no estádio Mané Garricha e dentro da nossa transmissão de vibração e energia, tem o peso pesado da comunicação nos comentários com a gente. Hoje a porca torce o ramo, rapaz, o bicho vai pegar por aqui nas tribunas, você acompanhando com a gente em todo o estádio Mané Garricha, Ramô Vila, jogão que promete nesta tarde gostosa, é sabadão de aleluia, é festa para todo mundo, seja bem-vindo, Vila. Muito boa tarde, Ezra Alves, boa tarde a toda a equipe da Rádio TV Brasiliense, a você que acompanha mais essa transmissão, é um jogo decisivo, chegamos ao jogo de número 80 do campeonato, é a decisão, o Gama chega para essa partida com essa vantagem que abriu importante no primeiro jogo de dois gols e a gente sempre falando aí durante a semana que tirar dois gols numa decisão não é fácil, não é fácil, mas não é impossível. Então o Brasiliense chega para essa partida final também com algumas modificações, aliás são várias modificações, depois quando você der a escalação o nosso internauta vai poder conferir todas as modificações que o professor Ricardo Antônio promove no Brasiliense de hoje, até porque o Brasiliense precisa pressionar desde o primeiro momento. tem uma volta importante que é a volta do Sucuri, Sucuri fez muita falta no primeiro jogo, sem dúvida nenhuma, outra volta importante hoje é a do Moraes, um jogador que dá uma dinâmica toda especial ao meio campo e ao ataque da equipe do Brasiliense, de maneira que o prenúncio, Ezra, é de um jogo muito movimentado, até porque o Gama mostrou durante todos esses jogos do campeonato até aqui, durante os 16 jogos do campeonato, que é um time que joga para frente, não é um time que fica apenas se defendendo, é um time que ataca o adversário e com isso pode propiciar a um brasiliense hoje modificado, um brasiliense que se espera mais dinâmico, mais ofensivo, espaços interessantes. Então tudo vai depender do caminhamento do jogo, quem conseguir abrir o marcador, se o brasiliense consegue marcar um gol logo nos primeiros minutos e aí como diz aquele velho acreditado, incendeia, bota fogo no jogo, então tudo vai depender desse caminhamento. A verdade é que são duas equipes hoje que vão jogar para frente sem nenhuma dúvida, o Gama, como eu falei, porque não sabe ficar jogando atrás, se defendendo, não é o perfil desse time do Gama. E o brasiliense, até pela necessidade que tem de fazer gols, tem que partir para cima do Gama e com essas modificações e essas voltas importantes que o brasiliense tem hoje, seguramente será um time mais ofensivo. 79 jogos, 182 gols marcados, uma média de 2,3 por partida. Essa é a prospecção do nosso campeonato metropolitano. E o Gessuí do Formosa é o principal artilheiro com oito gols marcados. Com seis, Jefferson Maranhão do Gama e com cinco, Nunes. Os artilheiros do brasiliense, o Marinho e o Badiuca com quatro gols marcados. É o Candeghel na sua reta final dessa temporada de 2019. As duas equipes com o calendário cheio para a temporada de 2020. A informação é prioridade com você, Everson Corteiro. Ok, meu caro, Ezra Alves, Ramon Vilaio, Vista Rádio TV Brasiliense. Jogadores do Brasiliense do Gama ainda estão finalizando o trabalho já que estão no campo. Vamos conversar aqui rapidamente com o presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, o Daniel Vasconcelos, que teve presente com a nova direção da CBF recente. E vamos ver se ele consegue trazer alguma informação nova, interessante para o futebol de Brasília. Daniel, boa tarde para você. Grande decisão do Candangão, com todo o respaldo da Federação para organizar. Tem alguma novidade para o futebol de Brasília nesse último contato que você teve com o novo presidente da Federação, o Rodrigo Caboclo? Falou-se na possibilidade da Supercopa do Brasil, né? Ela ser realizada em Brasília, em jogo único, na abertura da temporada. Isso ainda está em discussão, vai ser uma final itinerante. O que você pode falar a respeito do torcedor do futebol do Distrito Federal, que queria muito que essa abertura do futebol brasileiro acontecesse no Maragarrincha aqui em Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Everson. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Essa questão de buscar, a gente luta dia a dia para poder trazer melhorias para o futebol de Brasília, né? A gente sabe que pela turbulência que o futebol de Brasília passou, a gente faz um trabalho de resgate ao futebol de Brasília. Então, a gente tem lutado muito, a gente conseguiu sim, na quarta-feira eu estive lá, a gente já conseguiu já, vamos trazer um projeto para Brasília, que já é um legado da Copa do Mundo de 2014, a gente já vai trazer para Brasília. Tem o Mundial Sub-17 também, que Brasília se candidatou e já está 99,9% certo, vai ser em Brasília. Tem mais três projetos autorizados pela CBF também, no CBF Social, que a gente vai poder fazer esse ano ainda em Brasília. E no início de junho vamos ter um curso de análise de desempenho também aqui em Brasília. Então, várias coisas da CBF que não vinham para Brasília. A gente tem lutado, mostrado um trabalho com muita transparência para a CBF, para a gente poder ganhar, resgatar essa credibilidade que o futebol de Brasília precisa. A Supercopa do Brasil, em termos de percentual, está quanto? Você falou aí que o Mundial Sub-17 é 99. Já esse jogo de abertura, quantos porcento está para Brasília receber em 2020 ou adiante? Essa questão aí, eu não entro muito em mérito porque eu não me envolvi nessa negociação ainda, entendeu? Foi uma empresa que tentou negociar, só me informou se poderia haver, o presidente da CBF também me comunicou, mas isso aí é uma análise muito criteriosa pela própria CBF e até a questão também de condições do nosso estádio, né? Agora a gente tem que frisar e agradecer o governo do Distrito Federal também, que tem nos apoiado muito em todo o nosso campeonato para poder finalizar, como hoje, com a grande festa. A Copa Verde de fato vai acontecer após a Copa América no Brasil para Brasiliense e Sobradil entrar em campo por essa importante competição interestadual? Essa questão da Copa Verde também, só falta agora assinar o contrato. Na quarta-feira eu estive lá, a parte burocrática já foi resolvida, dependendo só da parte de assinar o contrato da empresa patrocinadora juntamente com a CBF. Tá aí, muito obrigado, Daniel, que vença o melhor aqui hoje, né? Muito obrigado, que a gente tenha uma grande festa e que vença o melhor. Muito obrigado, então, o presidente da Federação de Futebol, Daniel Vasconcelos, trazendo informações aí do futebol do Distrito Federal. Ainda não vai ser talvez em 2020 que a gente abra com a Supercopa do Brasil, mas vamos aguardar novidades aí. Meu caro Ezra Alves Ramon, Vila, gama e brasileiros no vestiário, já já eles vêm para o campo para a bola rolar, para a gente ter a abertura aqui da transmissão entre gama e brasileiros nessa decisão do Candangão 2019, Ezra. Valeu demais, Everson Cordeiro. O momento que as duas equipes voltam para os vestiários, o gama e também a equipe do Brasilense, já já, em definitivo para a grande decisão. E saiu a tabela detalhada da Série D do Campeonato Brasileiro, competindo os jogos do Brasilense, vai estrear dia 4 de maio, jogando no Série Jão, às 3h30 da tarde, contra o equipe do Serra. Depois sai no dia 12 contra o RT em Patros de Minas, dia 18 contra o Ituano, depois volta em casa no dia 25 contra o Ituano, dia 1º de junho contra o RT em casa, e fecha fora contra o Serra do Espírito Santo no dia 9 de junho. São jogos do Brasilense dentro da Série D do Campeonato Brasileiro de 2019. E aqui é a decisão do Candangão, para você ligadaço com a gente, pela Rede Mundial mandando o seu recado, compartilhando com a gente, dê o seu joinha, participe da nossa transmissão, a Movilá, hoje o Brasilense com várias alterações para esse compromisso, e o gama manteve a espinha dorsal na última partida. Legal, obrigado, vamos começar agora com a Miss Sociedade Esportiva do Gama, Miss Candangão do Gama, como é que está o coração para essa decisão, e como é que é representar a tua cidade e o seu clube? Nossa, está a mil aqui, eu estou muito feliz, o Gama com certeza vai levar a vitória, porque os nossos jogadores estão preparados, e eu estou confiante na vitória. Legal, obrigado, vamos começar com a Miss Paracatu, que viajou alguns quilômetros, por estar aqui acompanhando a final do Candangão, como é que está o coração, a expectativa para esse grande concurso? Oi, tudo bom? Então, parece que eu que vou jogar agora, mas está tudo certo, está bem bonito aqui hoje, vai ser legal. Bacana, parabéns, obrigado, Miss Luziana está aqui presente, como é que está o coração, essa expectativa para esse concurso tão bacana, o Miss Candangão promovido pelo Gênero Gomes? Está confiante, estou confiante, mas o coração está a mil. Legal, obrigado, Miss Brasiliense finalista aqui, imagina o coração dela como é que está, por conta da decisão, qual a expectativa para essa final, e para o concurso Miss Candangão? Eu estou muito confiante, que meu time vai dar a volta por cima, e a gente vai levar com chave de ouro, ninguém está esperando, mas a gente vai virar o jogo, e vai levar essa taça para casa. Está aí, muito obrigado, está confiante, Miss Taguatinga, queria que você falasse, como é que está a expectativa, para o concurso Miss Candangão? O coração está a mil, e estou me torcendo, para poder dar tudo certo. Legal, obrigado, a Miss Sobradil, atual campeã do futebol do Distrito Federal, como é que está a confiança, para esse concurso Miss Candangão? A confiança, o coração fica acelerado, mas a confiança está lá em cima, e a gente vai levar esse título, para o Leão do Norte. Legal, muito obrigado, Miss Seilândia, queria que você falasse a respeito da tua expectativa, a tua confiança para esse concurso. A expectativa está sempre grande, espero que dê tudo certo na final, e que vou ganhar lá, certeza que eu vou ganhar. Legal, obrigado, para finalizar, Miss Bola Mense, está aqui muito sorridente, como todas estão aqui, sentindo a atmosfera da final do Candangão, e a confiança para esse concurso Miss Candangão, como é que está? Estou bem confiante, independente do meu resultado, do meu Bola Mense, estou aqui para representar o Miss Candangão, e vou trazer essa faixa para a gente. Aí, muito obrigado, então, portanto, meu caro Ezra, todas as Miss Candangão, falando aqui na transmissão da rádio TV brasileira, muito felizes e confiantes, para esse concurso promovido pelo Jânio Gomes, da ABCD, meu caro Ezra Alves, é com você. Valeu demais, Everson Cordeiro, abrilhantando a nossa transmissão, agora sim, estamos 100% com a NET por aqui, se não vai de ver, vai de ser, meu irmão, aqui não tem erro não, para deixar fechado aí, Ramon, verá, deixa vocês não dar aquela travada, aquela picotada para a gente. Já, já, as duas equipes mentando em definitivo no câmbio do jogo, aqui no estádio, o Maneca Rinch, é Brasiliense, em gama, é decisão do Candangão, dois mil e dezenove. Emoção, emoção, e vibração no futebol, rádio e TV brasiliense. Lutuando, como sendo a maior emoção do futebol, que linda, 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 festa demais, neste sábado de aleluia. Lembrando que amanhã, cinquenta e nove anos de Brasília, parabéns a nossa capital do Distrito Federal, para a capital de todos os brasileiros. E hoje, claro, você curtindo com a gente, já mandando seu recado, participando, interagindo, e claro, dando o seu joinha, e compartilhando a nossa transmissão. Já, já, pintando no câmbio do jogo, o brasiliense também, a sociedade esportiva do gama, já pintando ali, os sábados do gama, o brasiliense para pintar no câmbio do jogo também, faltando seis minutos para a bola rolar, então vamos detonar os artistas do espetáculo. O brasiliense, venga a campo com um, para o goleiro Edmar Suguri, dois Alex, por esse três Lúcio, quatro Baduga, cinco Lulu, meia dúzia Romano, sete Maico Leite, oito Aldo, nove Michel Platini, dez Moraes e onze Eric Flores. No banco de reservas, doze para o goleiro Fernandes, três Iglesias, quatorze Walton Felipe, quinze Radamés, dezesseis Emerson Martins, dezessete Beninha, dezoito Albi, dezenove Reinaldo, vinte Romario, vinte e um Gilvan, e vinte e dois Mirandinho, técnico Ricardo Antônio, é o brasiliense. A diferença está no ar. E o Jacaré no câmbio do jogo, todo de preto, de verde, o gama que está pronto escalado. O gama vem a campo, gol um para o goleiro Rodrigo Calaça, dois Felipe Tavares, três Gustavo, quatro Emerson, meia dúzia Mário, sete Wagner, oito Tarta, nove Nunes, dez Gilcinho, onze Jefferson Maranhão, vinte para Vitor Xavier. No banco de reservas, doze Bisparques, treze Samuel, quatorze Lúcio, quinze para Leidson, dezesseis para Lucas Sias, dezessete para Vanderson, dezoito Betinho, dezenove Júlio, vinte e um Alex Santos, vinte e dois Felipe Werley, vinte e três Luísma, vinte e quatro Andrei, e vinte e cinco, que é o cinco, o Tiago Gaúcho, do time do Gama. Para comandar o espetáculo, Sábio Sampaio, Lucas Guerra, e também, Lucas Modesto, Gildevan Lacerda, e até Mário Neves, por aqui, nesse momento, execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro. Abertura Abertura Brasil Brasil! Execução do hino nacional brasileiro aqui, no Monumental Mané Garrincha, para a grande decisão entre brasilianse e gama nessa vibração do esporte. E que festa bonita é aquela garotada, comparecendo em peso com a gente, a torcida também do gama, do brasilianse que está embaixo da tribuna, que não aparece tanto no imagem, que está bem embaixo. Mas o nosso grande Eduardo Meraldo vai dar aquela focada para puxar aqui, o torcedor do brasilianse que também comparece no estádio Mané Garrincha. Ramon Vilar, você hoje apostaria em que? Gama campeão, decisão dos pênaltis ou brasilianse direto? Rapaz, é difícil, né? A gente precisa estar com a mãe de Ná florada para poder acertar um resultado desse. Mas eu acredito que se o brasilianse começar o jogo pressionando e conseguir um gol aí até os 15, 20 minutos, conseguir fazer um a zero, o jogo vai ganhar uma dinâmica toda especial, porque o time do gama vai sentir seguramente essa pressão do brasilianse e o brasilianse continuará pressionando em busca do segundo gol. Dois gols de diferença em favor do brasilianse leva a decisão para os pênaltis. É um resultado possível, claro que a vantagem gamense é muito boa, mas o brasilianse conseguir fazer esse 1x0, como eu falei, até 15, 20 minutos, terá uma chance muito boa de fazer um segundo gol e aí vamos ver. O jogo será aberto porque as equipes hoje têm esse perfil. Como eu falei agora há pouco, o gama não tem um perfil defensivo, tem um perfil ofensivo e o brasilianse hoje precisa atacar, de maneira que podemos esperar um jogo aberto e quero crer, Ezra, um jogo de muitos gols, realmente muitos gols nessa finalíssima do Candangão. Grande Ramon Vilar trazendo a sua análise ainda, aquela festa, aquele posicionamento ali, aquela foto oficial por parte do gama, o brasilianse também já tirou a sua foto por ali e o brasilianse hoje com uniforme novo para essa mega decisão, todo de preto. Gostou do visual, Ramon Vilar? Muito bonito o uniforme, né? Uma camisa que você, eu estava vendo ela de perto lá embaixo, ela é simples, né? Toda preta, mas é muito bonito o uniforme, essa combinação do preto com o amarelo é uma combinação realmente muito legal. E o trio de arbitragem hoje com Sávio Sambaio, Lucas Guerra e Lucas Modestos para comandar o espetáculo. Informação, diga aí, Everson Corteiro. Vamos ouvir aqui o técnico Ricardo Antônio da equipe do Brasiliense, instantes antes da bola rolar aqui, ele falando a reportagem. Espero que seja de, a nossa escolha seja mais correta, para que possamos, vamos procurar melhorar aqui o sinal, vamos trazer aqui para poder convir os jogadores do Brasiliense, a gente teve um problema aqui para ouvir o técnico Ricardo Antônio, vamos ver se a gente consegue trazer algum jogador aqui para poder conversar antes da bola rolar. Muita movimentação aqui no estádio Maré Garrincha, com a torcida presente aqui, e em instantes nós vamos ter o início da decisão, mas antes, Hedra, vamos ver se a gente consegue conversar com os jogadores aqui do Gama e do Brasiliense aqui, antes da bola rolar para valer. Um abraço, Dio Sacramento. Vamos ver se a gente consegue falar aqui rapidamente com os jogadores da sociedade esportiva do Gama aqui, antes da bola rolar. Afinal de contas, meu caro Hesdraus, o torcedor vai chegando aqui, tanto torcedor do Brasiliense do Gama, antes da bola rolar, e a expectativa para o início do jogo é muito grande para a Gama e o Brasiliense decidiram o Candangão 2019. Posicionado o Brasiliense à nossa direita, todo de blento, de verde a sociedade esportiva no Gama, já já bolando quatro horas mais um minuto. Teremos aquele atraso tradicional, por aqui para a bola rolar. Emerson no Gama. Emerson, também. Mas o jogo é bastante difícil, a gente tem que impor o nosso hit para a gente conseguir vencer o Brasiliense. Emerson, rapidamente, dá uma palavrinha aqui para nós. O que vai ser fundamental para não estar com essa vantagem e buscar o título? Manter o que a gente vem fazendo desde o início do campeonato. Com a bola jogar e sem a bola defender bastante. Muito obrigado aí, Emerson, zagueiro e capitão da sociedade esportiva do Gama, falando aqui a reportagem da Rádio TV Brasiliense. Vamos ver se a gente consegue falar aqui com o jogador do Brasiliense também, meu caro Hesdraus. Tá beleza, Emerson, cordeiro, claro, quente da informação. E a galera não para com a gente, Samuel Monteiro. Magnora Oliveira tá ligada por aqui também. Juninho Araújo. Grande o Reginaldo também, rapaz. Curtindo lá no Gama a nossa transmissão. A informação é prioridade, Emerson. Vamos conversar com o lateral esquerdo do Brasiliense, o Romano, que ganha oportunidade nessa grande decisão. Romano, qual a tua expectativa, as orientações que tu recebeu do técnico Ricardo Antônio, o Brasiliense conseguir reverter essa vantagem do Gama hoje? Boa tarde. Boa tarde. Eu fico feliz com a oportunidade. Eu venho trabalhando diariamente com vontade, com dedicação, com respeito ao Gleicinho, que vinha fazendo um bom campeonato. Tive a oportunidade, o professor optou por mim. A expectativa é a melhor possível. É da gente buscar o resultado e sair com o título. Tem que marcar. A equipe do Gama é uma equipe boa, bem treinada. Então, a gente tem que marcar e na hora que tiver a pasta de bola, jogar. Nosso time tem qualidade. Mas é fazer um grande jogo, com inteligência e atentos 90 minutos. Aí a palavra do Romano. Muito obrigado. Lateral esquerdo, bastante confiante para essa decisão. Já já a bola vai rolar para a Gama e Brasiliense, César Alves. Já já a bola rolando e você, é claro, curtindo, viajando com a gente na super emoção do futebol, que não para para essa galera. Momento de fé e de oração por parte da equipe do Gama nesse momento. O Brasiliense se reunindo também à nossa direita das cabines de transmissão. Ramon Vilar, eu já tocava aqui, antes do Everson, Sávio Sambaio, o responsável por esse segundo jogo decisivo. O primeiro foi com o Cristiano Gaio. Exatamente. Bom, o Sávio é um apitador experiente. Já apitou jogos de Série A. Constantemente é convocado para apitar jogos da Série B, B de bola do Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos partindo dessa premissa, é para termos aqui uma arbitragem boa, de qualidade, muito bem assessorado pelo Lucas Guerra, o Lucas Modesto. Enfim, é um bom trio de arbitragem. Tem o Gil Devan como quarto hábito. Temos o quinto hábito Ademário. Tem até reserva para os bandeiras hoje, viu, o Ezra? Que é o Marconi Souza. O Geofran é o observador, o analista, enfim. E o delegado, a gente sempre gosta de lembrar, que manda prender e manda soltar hoje, é o moço de Sobradinho, Rodrigo Paulino. E tem o técnico de suporte, Eric Ramos, Sampaio. É gente a dar com pau na arbitragem por aqui. Ali o Sampaio começando com o Michel Platini. Hoje, centroavante do Brasiliense, esteve afastado no comando do técnico Adelson de Almeida, ex-técnico. Agora, o comando do Brasiliense é com o Ricardo Antônio. Ele está no comando de ataque hoje como titular do Brasiliense. É, voltando, né? Voltando nessa partida final. Ele que marcou gols aí nas últimas finais de campeonato candango, pelas equipes onde passou, por Sobradinho, por Ceilândia, né? Então, é uma expectativa grande de gol para o Brasiliense hoje. Agora, com relação à camisa, para ela ficar nota 10, essa camisa preta do Brasiliense, você já sabe, né, Ezra? O número tinha que ser cheio. Amarelo cheio, e não esse amarelo vazado, né? Vazado em preto. Mas, de qualquer maneira, dá para enxergar melhor tanto que na camisa amarela com a moldura em vermelho do número. Lembrando que essa é a quinta final de candangão do Michel Platini, e ele marcou gols em todas. Em todas. Pois é, está aí. Vamos ver que hoje brilha também a estrela dele para essa grande decisão que promete muito. Vai ali no centro do gramado, o Sávio Sampaio, já tomando as últimas providências, vai começar a autorizar o árbitro... Começa a decisão! Comissão e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. Extra ao fim! No fim de emoção, vem a brasileira, essa é a comissão, e marcou o bala dentro da grande área, tira, afastando o Gustavo. A sobra contarta, vem para o gama, ligou para o meio, corta alto, pela altura central, brinca, é, empolgando sem cobrar, para a equipe do Brasiliense, para a meia-direita, tendo o compasso, por outro lado, chega tarde, por baixo, o compasso é feito, Alex Munici, no levantamento, bala para a área, tirando o Emerson, afastando o perigo, parcialmente com a equipe do Gama, complementa o Wagner, chega arrebentando o Gilzinho, já conecta para o nome, arrumando bem para o desenho de cabeça, encaixa mais a valente com o Brasileiro, senta sozinho, para ficar com a posse do bora, Gustavo, assustado, afasta para o Gama, ligação para o Gama, ataca, buscama Vitor Xavier, chegou o capitão Lúcio em cima dele, empolgando, fez um afasto, já puxa para o Benhuca, vem Alex Munici, para no peito, coloca para o levação, deu aquela pocheta na bicicleta, foi cutucado pela marcação do Gama, é falta do Gilzinho nele, jogo paralisado, é falta que metesse ao Jacaré, mais querido do Brasil. Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet. No placar, para você agregado, está 3 a 1, para a sociedade esportiva do Gama, que zero a zero, nessa emoção do futebol, vem pelo meio, tenta aqui para o Gama, com o Wagner, fez aquela rapiada de bola, coloca para a linha de fundo, vem se perdendo, é escandeio, e pertence ao Jacaré, mais querido do Brasil, e para o levantamento, já vem encostando, o Romano, que hoje é titular pelo Brasiliense, no setor esquerdo, em posição do Gleicinho, é o Jacaré, mais querido do Brasil, dentro da grande área, movimentação, vem pelo Michel Platinir, o Aldo, que é muito bom de cabeça, também está por ali, o Lúcio vem pelo segundo pau, o Badiu, que está presente, na grande área, vem Romano, vai sendo autorizado, bate o Braco, a Braco, a Braco, a Braco, o Brasiliense, o Romano com a camisa, número 6, vai colocar no abraço, a alimentação, a marcação com o Badiu, com o desvio foi feito, a linha de fundo, é tiro de reposição, que pertence ao gama, na explosão do futebol, Rádio e TV Brasiliense, flutuando com você, nessa pegada quente, movente inteligente do futebol, dentro da decisão do Candangão, de 2019, a torcida marca a presença, nessa festa bonita, que se vê, pela rede mundial de computadores, vai compartilhando, e compartilhando, a nossa transmissão, mandando o seu joinha, reposição com o goleiro, Rodrigo Calaça, quebra firme, arrebenta de perto, a direita detona, coloca no comando, ataque, subiu para o meio de caminho, vem do duplo, desir, cabeça deu para o Michael Leite, tentava morais, antecipa o Gustavo, assustado, faz o despacho, colocou para dentro da grande área, agora vai para a linha, de fundo, proteção do goleiro, Edmar Suguri, hoje todo de amarelo, para defender, as cores do jacaré, mais querido do Brasil, 2 minutos, e 50, chegando desse primeiro tempo, 0x0, é brasileiro, em cima, é decisão do Candangão, por 2 gols de diferença, para levar a decisão, as penalidades, 3 para ser campeão direto, o Gama pode perder, por 1 de diferença, tentava a palatini, subiu a marcação, fez o corte, tira pelo meio, o equipe do Gama, no bate, rebate do Gilzinho, sofreu o completinho, pelo meio, a palatisiada, caiu no comando, ataque, buscava jogar com o Jefferson, o Regão chega Gilzinho, travado pelo Dudu, que comete falta, jogo paralisado, e o Aldo chega ali, para conversar com o Sávio Sampaio, na altura central do gramado. Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet. Obrigado a galera, conectada com a gente, agora 100% da nossa transmissão, com a Neto por aqui, é só trocar galera, quando não dá com V, vai com C meu irmão, aí o bicho arrebenta, vem Gama, Tarta por um levantar, aberto o meio do tempo, do Noris, dentro da Grandela, travado pelo Lúcia, a bola se inverte, vai para ali de fundo, tiro de reposição, com o Jacaré mais querido do Brasil, 3 minutos, primeiro tempo, 0x0, a decisão do Gandangão 2019, nessa temporada, de vibração, e de energia, o Brasileiro ainda que tem, a série D do Campeonato Brasileiro, vai estrear contra o Serra do Espírito Santo, aqui no Distrito Federal, no 4, no dia 4 de maio, sobe o Wagner, para o desvio de cabeça, deu para o Mário, Mário Henrique, estende, coloca para o comando, ataque, buscava com o Nunes, subiu o Badiuga, antecipa, faz o desvio de cabeça, cai para aqui para o Brasileiro, é falta de ataque do Nunes, em cima do Badiuga, no campo de defesa, reposição pela espinha, dorsal defensiva, com o Jacaré, vai cativando o Nunes, tem pressa o Aldo, reposição com o Lúcio, Lúcio para o Badiuga, Badiuga para o Lúcio, Lúcio no campo de defesa, vem o capitão, liberou para o Eric Fluss, tentou para a passagem, Mário Henrique, por baixo, faz o corte com o Gama, cedendo o arremesso lateral, reposição é com o Alex Muricy, estendeu para o Eric, antecipa, Mário Henaldo, briga pela posse de bola, sobrou com o Muricy, se livrou da marcação, mas comete, falta em cima do Vitor Xavier, está no piso, o jogo paralisado, é falta para o Gama, no seu campo de defesa, www.brasilecfc.com.br Um abraço especial, abraço a canal, ligadaça com a gente, pela rede mundial, no computador, esquina de Gera, Aldo Mendes, vai em Anápolis, na Rádio Manchester, também o Charlie Pereira, na 730, em Goiânia, todo mundo ligadaço, compaixão de obrigado pela sua conexão, vamos juntos, viajando da emoção, vem Emerson, ligação para o comando de ataque, meteu para o Vitor Xavier, para no peito, corta Aldo, intercepta para o Eric Flores, está pela direita defensiva, chega a Mário em cima da Hermena, para o Eric, estendeu para frente, colocou para o Moraes, chegou pela divisória, gramada com o Brasileiro, abertura, feito gol, mexeu para o Platini, marcado por dois, arrefei o Gama, bem compactado, chegando, fazendo corte, o Chucinho, cedendo o arrebeço lateral, reposição Moraes, está do outro lado, vai deixar para o Alex Fulici, na cobreção do arrebeço lateral, com o Brasileiro, no seu comando de ataque, pela direita, 0x0, de emoção e de credibilidade, chega Emerson, em cima do Eric Flores, bola para a linha de lado, é novo arrebeço lateral, é com o Brasileiro, no seu comando de ataque, pela direita, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, Zé Pessoa, está ligadaço com a gente, lá em Crateus, no Ceará, obrigado pela sua conexão, recorrer ao Gama, pelo campo de defesa, vem com o Vitor Xavier, já dispara na velocidade, Branca Ingota, chegando na vida de divisória, fez a transição, enviou para o Gilcinho, Gilcinho, Bruno Nunes, e ali fundo, vem Bachuca, na cobertura, tirando, afastando o cobre da Ciense, setendo o arrebeço lateral, 0x0, 5, 6 minutos agora para você, deste primeiro tempo, é o segundo jogo da decisão do Candangão, de 2019, ligadaço com a gente também, ligadaço aqui, Alice Araújo, vamos juntos nesse clima, tentar bugama com o Gilcinho, para a linha de fundo desse efeito, vira equipe do Brasil, nesse primeiro mundo em si, é isso, canteio pro Verde, na reta oposta, 6 minutos, é primeiro tempo, obrigado pela sua conexão, pelo Brasil e pelo mundo, é rede mundial de computadores, que não para, com essa galera, na super decisão, do Candangão 2019, alô Ribabá, o Gaúcho lá no bar, espaço da arte, no núcleo bandeirante, também ligadaço com toda a turma, curtindo a nossa transmissão, alô vem, lá vem, com a brasileira, escanteio pro gama, bola para o segundo pau, sumiu, a marcação com o Lúcio, para o terceiro cabeça, sobrou com o Felipe Tavares, levanta a perna para o segundo pau, passa por todo mundo, vai ali de fundo, é tiro de reposição, que pertence, ao Jacaré mais querido do Brasil, rádio e TV brasiliense, com você, na internet, temperando e energizando com você, dentro do futebol, tentou na pressa do mundo, o brasiliense precisa da vitória, arrebenta, sucuri, levanta mesmo, o ataque, subiu, o latino e fez o desvio, a sobra para o Felipe Tavares, devolução para o Gustavo, Gustavo coloca para o Jefferson, o Marengão chega, Romano em cima dele, vai na raiz por baixo, comete a falta, jogou o Mordido, pecado demais, nessa energia que não para, não para não, para você, a Movila trazendo, a sua primeira análise, com bola rolando por aqui, vem com o Wagner, com a equipe do Gama, coloca para o Jefferson, o Marengão está pela direita, tentou a passagem, Romano vem por baixo, comete, falta de novo, no Jefferson, e o Sábio foi ali, conversar com ele, jogo pegado, gol do jogo, nesse momento, Ramon Vila, 0x0, o Brasiliense Gama, é o Brasiliense, começa tentando avançar, tentando atacar, tem o Maicon Leite, aqui pela esquerda, o Eric Flores, cai mais ali, pelo lado direito, deixando o Platini, centralizado, mas ele não pode, ficar preso ali, no meio dos zagueiros, tanto é que agora, nessa última bola, ele avançou até o meio campo, para participar da jogada, e o time do Gama, por sua vez, tentando aproveitar, a saída de bola, no contra-ataque, como sempre, pressionando a marcação, na saída de bola, da equipe do Brasiliense, com o Brancel, falta é para o Gama, aqui pela direita, não tem pressa nenhuma, e o Samuel Sambaio, já conversa, dentro da grande área, com os jogadores do Brancel, assim também do Gama, Neymar Henrique, na perna, ganhota, levantamento, bola para a área, sumiu, a marcação, para o terceiro de cabeça, faz o corte, tira a faça do Du, a sobra com o Wagner, Wagner, para o levantamento, meteu para a área, proteção feita, para o Romano, para a saída do goleiro, e Timasuguri, que vem para fazer a intervenção, grande Francisco, ligadaço com a gente, obrigado pela sua conexão, Francisco Rodrigues, um abraço para você também, na rede mundial, lá vem o Gama, pelo campo defesa, recomenda, sai, Felipe Tavares, transito pela viga direita, marcado, perseguido pelo Platini, inversão feita, perfeita do outro lado, o Gomari Henrique, dispara, volta, velocidade, avança, branca, engota, nessa o Gama, em conexão, já descendo o Mário, envia a lenda bola para o Gilzinho, do Dizinho, se joga na bola, de perna direita, passa a direita do Sul, um bolão do Mário Henrique, para o Gilzinho, é pequenininho, ele se espichou todo por aí, Everson Cordeiro, muito bem posicionado, livre de marcação, recebeu a bola do Mário Henrique, acabou finalizando para fora, por cima do gol do Edmar Sokuri, o que requer aí, uma atenção muito grande, da defesa do Brasilense, para não passar outros sustos assim, aqui nessa grande decisão do Candangão, Ezra. Muricy, produto do Pelo Meio, domina com a equipe do Brasilense, atrasa do Moraes, Moraes pela sua defensiva, dentro do balanço, a frente do Maracassão, travado pelo Tartac, cometendo falta, jogo paralisado, é falta para o Jacaré, mais querido do Brasil, no seu câmbio de defesa, 0x0, 0x0, 9 minutos, é para o primeiro tempo da decisão, do Candangão 2019, na rádio e TV Brasiliense, e o Sábio Sampaio, dá uma dura também, no Nunes, mandando ele ficar quietinho na sua, o chamou no quadradinho, vem Moraes, atrasa o começo, é para o Lúcio, Lúcio como da silêncio, pelo campo de defesa, transito pela altura, centrado no gramado, mentaliza o processo, dá aquela adiantada, colocou para o Bingo, passa errado, recupera o Felipe Tamares, pelo campo de defesa, tocou na figura para o Gustavo, arredondo para o Tartac, Tartac pela direita, conduz para o equipe do gama, vem pela divisória, gramado, prepara para o levantamento, para a fera, candenciar, inverteu para o bem bolado, coloca para o Wagner, lá vai com a bola, até ali na perto da canhota, liberou para o Mar Henrique, dá para a canhota, encosta tudo, atrasando pelo campo de defesa, vem pela quarta zaga com o Emerson, Emerson Silva, tacou a bola do outro lado, tentava a evolução, enfiada para o Vitor Xavier, antecipa a marcação, fez o corte brasileiro, se recupera, enfiada para o Michel Platini, posição legal, mas sai o Calaça, tirando, afastando para o equipe do gama, cedendo o arremesso lateral para o Jacaré. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. É você ligadaço com a gente nesse sabatão de aleluia, lá vem o Brasiliense, a onda para a linha de fundo, vai que acionado, o árbitro pega a falta no Municir, lá pela reta aposta, no encostado do gramado, o jogo paralisado, mordido, pecado demais, nessa meca decisão de emoção. Obrigado pela sua interatividade, atividade, continue na conexão. Liberando e turbinando o geral, com você dentro da emoção do vutebol, tem Alex Municir para fazer a cobrança de falta com o Brasiliense, 11 minutos, é primeiro tempo, com o 0x0, todo mundo lá dentro do Caldeirão na praça, na caixinha de você, nesse momento, preparou, Alex Municir levantamento, a onda fechada bem para o desílio, em cabeça, o do Calaça! a defesaça do goleiro do Guilherme, faz o Brasiliense, o Brasiliense, para tentou na buraquinha, é versão Cordeiro! que cobrança de falta na medida do Alex Municir, para a cabeçada certeira do Michel Platini, e a defesa acrobática do Calaça escanteio Brasiliense! vem Municir levantamento para a área, cortou a marcação, sobrou para o Dudu, pegou mal, a bola desviada está viva, entrada grande área, movimentação, vem do Brasiliense, brigar Aldo, subiu no terceiro, meteu para o Padilga, Padilga subiu o Emerson, vem Aldo, fez o desvio, colocou para o Michael Leite, de posição nega, rolou para trás, Padilga furou, Calaça para praticar a defesa! O bombardeio do Brasiliense, e o apagão do verde, neste momento, o Emerson! O Michael Leite foi na linha de fundo, e cruzou para trás, na medida para o Padilga, mas pressionado pela marcação do Gama, eles conseguiram tirar esse bombardeio, essa blitz do Brasiliense, que vai para cima, em busca do gol, nos primeiros 15 e 20 minutos, Ezra! E arrebenta o Seguri, a frente do Marengu, a sobra com o Vitor Xavier, colocou para o Nunes, travado pelo Dudu, recupera a compra da silêncio, do outro lado, descarregou errado, para o Alex Brissi, na sua defensiva, a Mouvi lá, duas bochegadas do Jacaré, primeiro com Platini na cabeça, dividindo com Aldo Alto, e uma defesaça no Calaça, e depois o Padilga, deu uma furada na pequena área! Pois é, tem que prestar mais atenção, de qualquer maneira, essa participação do Platini hoje, já mostra uma atuação muito diferente, daquele time do jogo passado, ele já participou de dois ou três lances, estamos agora com 13 minutos de jogo, então seguramente ele vai dar muito mais trabalho, a dupla de zaga da equipe do Gama, e o jogo de hoje mais pegado, do que o jogo passado, nós tivemos 30 faltas, durante todo o jogo de ida da final, e até agora, já estamos com 8 faltas, com um pouco mais de 13 minutos, é de fato um jogo bem mais pegado. Gama, Gustavo Henrique, levantamento para o Jefferson Mourinho, corta a batida, o Bruno Desirio, cabeça dele, o Michael Leite, lateralmente, vem dividido, Felipe Damaris, recobera, deu para o Tata, Tata marcado, perseguido pelo Dudu, na espirrada, subindo com Jefferson Mourinho, Piafson Mourinho conduz, centraliza para o Wagner, tem Marco Henrique, do outro lado, tentou o toque para o Vitor, chama a cota, Dudu recobera, com o Brasilense, tenta a saída, travado para o Macho, no bate-rebate, vem de novo pelo meio, uma briga intensa, uma batalha campal, dessa decisão do Candangão, de dois, 19, Dudu, por o Desirio, cabeça do Compagno, atinha do Vitor Xavier, antecipa, Romano faz o corte, com o Brasilense, calma do Felipe Tavares, avança pela direita, o elevação feita do Gilzinho, bolão para o Vitor Xavier, desceu pela direita, preparou para o levantamento, no encostado do bumbum do Batiuga, linha de fundo, é escanteio para o Gama, por aí, é Berson Cordeiro. Isso, jogada de ataque da equipe do Gama, com o Vitor Xavier, que vai muito bem pelos flancos do campo, conseguiu o escanteio, o Tarta, meio campista com a camisa 8, já está preparado ali, para fazer a cobrança do corner, e tentar levar perigo, contra o gol defendido, pelo Edgão Assumuri Ezra. Vem Tarta, para a cobrança do escanteio, na direita, é para a equipe do Gama, levantamento feito, suspendeu, metou para o segundo, baldecido de cabeça, tentava do outro lado, o Zagano Gustavo, vai para ali de fundo, tiro de reposição, Marvitro pegava a falta de ataque, do Verde dentro da grande área, jogo paralisado, a galera lá na Paraíba, curtindo a nossa transmissão, muita gente ligada, plugada com a gente, nessa energia, é o DJ Play Gamer, mandando a torcida aqui, do Brasiliense, o alô para a Joedna, o Diarley, e também a Joelma, todo mundo ligadas com a gente, continue mandando o seu recado, compartilhando a nossa transmissão, vem Moraes com o Brasiliense, está pela canhota ofensiva, retrocede pelo campo de defesa, passa com o Dudu, Dudu coloca para o bem bolado, vem no bico e bem do gramado, com o Aldo, Aldo inverte para o Lúcio, capitão do Penta, ultrapassa para o Teiro, tem Municir, prefere o Eric Flores, o compasso é feito, uma meia, Eric Flores para o Municir, passa errado, recupera, Eric Flores vai para cima, Dudu Wagner, sobrou com o Lúcio, do outro lado, Fintão primeiro, vai para cima do segundo, atropelado, segue o jogo, vem a sombra de bola com o Mário, Mário já para o Gilcinho, Gilcinho no levantamento, tentou o Jefferson, agora e ao saio, Sucuri, o goleiro do Brasiliense, para fazer a intervenção lá em cima, tranquilo para o Jacaré. Futebol na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense, aqui é emoção de verdade para você, pela rede mundial de computadores, vamos na emoção, a sombra com o Brasiliense, vem pelo meio, para o Dudu, elevação, errado, o Godo, o Ré, é só o Maranhão, uma avança para o Gama, está pela meia-direita, vem Dudu, recupera, ganha, travando com o Batilga, sobrando pelo Moraes, no miolo do Gramado, ganhou da marcação, foi puxado pelo Wagner, para o Telefalter, do Wagner, em cima do baixinho do Brasiliense, à frente do círculo central, Moraes está voltando, com vontade, braça, grande decisão, entre Brasiliense e Gama, aqui no estádio Mané Garricha. Rádio e TV Brasiliense, futebol na maior interatividade. Esses seis minutos, uma festa bonita, na torcida, uma parte, que é a lata do Gama, e a outra do Brasiliense, tentando emburrar, fazendo a sua parte, por aqui, à frente do círculo central, tem Alex Muricy, para fazer a cobrança de falta, é para o Brasiliense, movimentação do Michel Platini, dentro da grande área, o Aldo da Paroli, o Moraes para a segunda bola, ao lado do Maicon Leite, autorizado, lá vem Alex Muricy, levanta a meta, uma lá para a passão, pelo Aldo, sobrou com a carta, entrada da área, corta o requeiro do Gama, aventura contra o Vitor, sabe a ver por baixo, o Muricy do bote em cima, ganhou com o Brasiliense, voltou a velocidade, turbinou com o Moraes, vem pelo levantamento, voltou com o Muricy, invadiu a grande área, pintou o primeiro, bateu por baixo, corta! Emerson, colocando a linha do mundo, cedendo o escanteio, olha o Brasiliense na pressão, Everson! Chegando muito bem com Alex Muricy, que recuperou a bola, tabelou com o Moraes, e finalizou, se não fosse a tirada de bola do Emerson, o Brasiliense levaria perigo, escanteio Moraes na bola! Vem ele com a camisa, no outro 10, com o Brasiliense, levantamento, o Moraes, bala para o segundo, subiu Gustavo, no terceiro, cabeça, faz uma fácil, caiu com o Jusinho, travado, pela Maracassão, pelo meio do Alex Muricy, sobrou para o Michael Leite, enfiada, corta o Magne, a sombra é com o Brasiliense, vem com o Muricy, pintou o primeiro, vai para cima do segundo, tenta centralizar, desvencilou, na Maracassão, vem o Muricy, arriscou, bateu, calaça, bateu roupa para frente! E ninguém, para chegar com o Brasiliense, vem o Moraes, tentava enfiada, levou no braço, por ali o Mário, segue o jogo, manda, a arbitragem sabe, o Zambaio, a sombra com o Wagner, enviada para o Zé Fesson, Maranhão, pintou contra a Copa do Gama, abertura para o Dunes, está aberto pela canhota, tenta botar a velocidade, chega Eric Flores, por baixo faz o corte, e o Eric se desespera, pedindo o toque de mão, do Mário Henrique aqui, no campo de ataque do Jacaré, mais querido do Brasil. www.brasiliensefc.com.br 18 minutos, primeiro tempo, 0 a 0, vem a conversa do arquivo, o lateral com a equipe do Brasiliense, é Mário Henrique, equipe do Gama, com o Mário Henrique do outro lado, levanta a Mano, coloca uma entrada na área, subiu Aldo, pro desílio de cabeça, complementa a abarcação do Eric Flores, vem de novo Aldo, cutucou errado, caiu com o tarte, entrada na área, ela bateu, dá golaço! Gol! Aos 18 minutos desse primeiro tempo, o Mombo sem as, uma pichotada perna direita, no canto esquerdo do goleiro, é de Márcio Guri, na parede da boqueixa, para detonar, o gol do Gama, nessa decisão, aumentando ainda mais a vantagem, tarta, tarta, Gama 1, Brasiliense 0, aqui no Mané, alegria da torcida verde, quando eram marcados, 18 minutos, e jogo! Lá vem Brasília, se bicha, Platini colocou o Aldo, pra fora! Eu confirmo, Gama 1, Brasiliense 0, tarta, o nome da explosão, e um golaço, aqui no Mané! e vibração no futebol, Rádio e TV Brasiliense! Uma foguetada, da entrada da área, bem colocada, sexto gol do Tarta, no campeonato, 33º do Gama, vem o Brasiliense! Ó, tá tirando o Nunes, afasta, a sobra com o Brasiliense, do outro lado, até com o Moraes, travado pelo Gilcinho, que chega cometendo falta, vai cadascendo o Gilcinho, lá do outro lado, e ali o Moraes, pega a bola, rapidamente, pra fazer a reposição, com o Jacaré, já já vem, Rabobilar, quem tem cobrança de falta, pro equipe do Brasiliense, o Gama vai vencendo, por um a zero, aumentando ainda mais, a vantagem, o Brasiliense agora, precisa de três gols, pra levar a decisão, as penalidades, aqui, no estádio Mané Garrincha! Obrigado pela sua interatividade, continue na conexão! Prepara do outro lado, vem a cobrança, rouba no levantamento, meio temporário, subiu, no início, pelo terceiro, cabeça faz, afasta a sombra com o Romano, na reta oposta, desce com a equipe do Brasiliense, tem mais atrás, Alex Munici, preparou, levantou, meteu para o Aldo, sumiu, o Nunes, por um descendo cabeça, furou o Gilcinho, caiu com o Moraes, vem com o Brasiliense, boa abertura com o Munici, na canta oposta, levou para o Aline, fundo duplo, a marcação, tem com o Romano, mais atrás, parou o Munici, tenta a cadeia do balanço, a marcação do Nunes, levou para o Aline, fundo cruzamento, feito por um alto, no primeiro palco, chegou a falta, do outro lado, do Nunes, em cima do Munici, jogou paralisado, a mão de lá, a primeira finalização do Gama, com o Tarta, e que burretada, do meio da rua, na entrada, pela meia esquerda, eu estava me preparando, para a próxima entrada, falar mais ou menos, o seguinte, que o Brasiliense, a exemplo, de jogos anteriores, continuava dando espaço, ao adversário, a marcação do Gama, ela é muito mais próxima, do que a do Brasiliense, e aí, vai você. Com o Brasso, descanteiga, bola para a área, falta, chega para cortar, a equipe do Gama, a sobra com o Brasiliense, vem aqui atrás, com o Dudu, já ajeita, coloca no Contanço, colocou para o Eric Flores, vai queimar de longe, Eric Flores na batida, Michel Platini, deixou para o Aldo, bateu travado, caiu, com o Romano, abertura para o Michael Leite, lateralmente para a Cainhota, levou para o Aline, fundo, prepara para o levantamento, para a área, subiu, Gustavo, para o Desir de Cabeça, Dudu, encaixa, bota para o Badiu, Badiu, Desir de Cabeça, colocou na área, subiu, dividindo a marcação do Brasiliense, tentava pela tira, e afasta Felipe Tavares, insiste o Brasiliense, o jogo é bom, é pecado, é budito demais, dessa decisão. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. Bolão, enfiado por o Nunes, passa a sua frente, na enfiada do Vitor Xavier, sai o goleiro, Edmar Suguri, para a prática da defesa, a informação, é o Emerson Cordeiro. Para registrar, meu caro Esdra Alves, que o Nunes, de tanto reclamar, recebeu o cartão amarelo, do técnico, do árbitro, Sábio Sampaio, ele já havia avisado, se continuasse a reclamar, que advertiria, e aí na falta, cobrada pelo Alex Muricy, o Nunes, atacante do Gama, recebeu o cartão amarelo, o jogo é bom, muito intenso, disputado, mas o Gama vai vencer, por 1 a 0, Esdra. Jefferson Maranhão, acionado, o Vila Reto, bosta desceu, o Vila Canhota, levou para a linha, o fundo vai para cima do Lúcio, prepara para o levantamento, o Lúcio, o fundo faz o corte, cede o arremesso, o lateral, é lateral para o Gama, que veste o jogo, por 1 a 0, 22 minutos, 22 minutos, é primeiro tempo, no pulo a cara, agregado, está 4 a 1 para o Gama, nessa super decisão de emoção, o brasileiro precisa de 3 gols, para levar a decisão, as finalidades, deste momento aqui, no estádio Mané Garrincha, a galera ligadaça com a gente, continuando a transmissão da rádio, e TV Brasiliense, vem Maranhão Henrique, prepara para o levantamento, colocou para o Dunes, vem na parede do Pevô, ajeita o brumeiro da grande área, saiu Edmar Soguri, para fazer a intervenção, com a equipe do Brasiliense, reposição rápida, já abre para o Moraes, já ultrapassa, pelo setor direito, deixa o Escapoli, vai para a linha de lado, é arremesso lateral com Gama, no seu campo de defesa, pela esquerda, Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar, liberando o geral, e energizando com você, dentro do futebol, vamos juntos, nesse clima de emoção, que não para, não para, não para, não para, para a galera, prepara Mário Henrique, levanta a mão para o Nunes, subiu o Mourinho em cima, no terceiro de cabeça, fica com a sobra de bola, ficou o Nunes no peso, o Mourinho tem uma caneta, vai para cima do Vitor Xavier, entra o sede, para a breca, está do outro lado, permanece pelo campo de defesa, ligação para o Michel Platini, cortou o mar errado, Platini vem pelo domínio, travado pelo Wagner, recuperou pelo Gama, fez a construção em cima do primeiro passado, pelo Waldo, é falta nele, é falta cometida, em cima do Wagner Balotelli, jogo paralisado, a mão e lá, o que fazer nesse momento, o Brasiliense e o Gama, aumentando a vantagem aqui no Mané. Ah, tem que continuar pressionando, não tem jeito, e a gente percebe, eu estava dizendo que a, o Brasiliense marcando um pouco mais a distância, dando espaço aos jogadores do Gama, e a sorte realmente do lado do Gama, desde o primeiro jogo, acertando bons chutes ali de fora da área, e a sorte não tem sorrido para os lados do Brasiliense, mas o Brasiliense tem que procurar pressionar, aumentou ainda mais a diferença, e é um degrau de cada vez, é um gol de cada vez, porque no futebol, não é basquete, a sexta não vale dois nem três, aqui no caso do gol, então tem que fazer o segundo, o terceiro, para ir diminuindo essa diferença. E o Dudu chegou arrepiando em cima do Jefferson, Maranhão, e recebe o cartão amarelo, todo o banco de reservas do Gama, reclamando nesse momento, entrada duríssima por aí, Jefferson Cordeiro. É verdade, falta do Dudu em cima do Jefferson, Maranhão, recebeu rapidamente o cartão amarelo, outro jogador, outro brasileiro, que no lance anterior, também foi divertido com o cartão amarelo, foi o Aldo, então portanto, dois jogadores do Brasiliense, ali no setor do meio campo e defesa, já divertidos com o cartão amarelo, o jogo é muito quente, muito disputado, jogadores chegam muito junto, para não dar espaço um ao outro para o adversário, e o Gama vai ter uma excelente oportunidade de bola parada, para levantar a bola na área do gol defendido pelo Edmar Sucuri, segue um para o Gama, zero para o Brasiliense, e no agregado, como você disse, era quatro a um para o Gama, o Brasiliense vai ter que ter muita calma, tranquilidade, para tramar suas jogadas, para buscar o primeiro gol, e aí depois, quem sabe os demais, se prepara o Tarta para a cobrança, Tarta para fazer a cobrança de falta, para o equipe do Gama, que Bila direita, pensando o jogo por uma zero, 25 minutos, é primeiro tempo, a decisão do Cândal, 2019, não tem pressa nenhuma, Jefferson Moreno já recuperado, vem Tarta, inversão para o lateral, Manrique lá do outro lado, pela reta oposta, domina pela Cagliota, prepara para o levantamento, Nuno está na área, levanta no primeiro pau, corta Lúcio, a sobra com o Vagre, balou até ele, preparou para queimar de longe, foi travado por trás, mas a bola espanada, sobra com o goleiro, Edmarsuguri, para fazer a intervenção, e vem da alteração do Brasileiro, e já já, tem o rei, já no aquecimento, por aqui vai pintar, mais um atacante do Brasilense, recupera o Chucinho, deu para o Mário, Manrique do outro lado, vem traçando pelo violão do gramado, vai para cima do segundo, bota a velocidade, conduz para o equipe do Gama, travado pela marcação, comete falta, o Mário vai ser amarelado, pegou o jogador do Brasilense, por aí, o Romano no meio do caminho, cometendo a falta, o Mário Henrique, mais um amarelinho no jogo, o Everson, é, o Mário Henrique fez falta, e recebeu com merecimento, um cartão amarelo, dois cartões para cada lado, e já já, vem o Reinaldo no lugar do Dudu, lá vem o Muricy, levantamento, Platini, subiu o Gustavo, sai o Calaça, ele sai todo atabalhoado, toda hora, dessa dando tapa, colocando a linha de lado, e vai sair, o bolantão Dudu, Dudu vai sair, o Brasileiro se vai abrir, de vez por aqui, vindo o rei, confirma aí, Everson, confirmando então, sai o 5 do Dudu, que já tem cartão amarelo, o Brasileiro precisa de gols, entra o Reinaldo, o rei, com a camisa 19, no Brasileiro, e vem a remissão lateral, vai com o Romano, equipe da Cagota, para colocar na entrada, grandeira, já pediu o Moraes, para a linha de fundo, o Felipe, o aparelhador em cima dele, recomenda para o equipe do Gama, ganhou o Romano, enfiada para o Moraes, está na área, tem uma marcação, mas o Abedro já pega, a irregularidade, no ataque do Brasileiro, no Moraes, impedimento, o jogo paralisado, e essa alteração, a mão e lá, abrindo de vez, ficando só o Aldo, agora como cão de guarda, e o Brasileiro, se vai para cima, vai com tudo. Eu tenho a impressão, que o Ricardo Antônio, deve ter pensado o seguinte, o Dudu deu essa entrada, muito dura, e numa próxima falta, que ele cometer, ficaria extremamente arriscado, para receber o segundo amarelo, então, antes de perder um jogador, ele mantém mais um atacante, coloca mais um homem de frente, para aumentar essa pressão, só que desguardece o meio, teoricamente, o meio do Brasileiro, fica mais aberto, o que o time, precisa fazer, é aproximar um pouco, mais a marcação, não pode dar espaço, para os jogadores do Gama, e aí sim, recuperando a posse de bola, fazer a jogada de frente, é muito difícil, com esse aumento ainda, da diferença, mas vamos lá, tem muito tempo de jogo. Obrigado, Reinaldo, na participação, bem gostado, passando de bola, para a entrada da área, com o Moraes travado, pelo Wagner, falta dura nele, é falta boa, que pertence ao Brasil, e pela meia esquerda, é entrada da grande área, por aí o Muricy, pega muito bem, Everson. Isso, e ele está muito afim de tudo, hoje é o bate tudo, está muito afim de jogo, essa falta na entrada da área, para o Moraes, é muito boa, para o próprio Alex Muricy, fazer a cobrança também, bola muito próximo, da linha da grande área, excelente oportunidade, de bola parada, o próprio Reinaldo, é quem já vai ajeitando ali, vamos ver se ele vai ter, o ok do Alex Muricy, que normalmente faz a cobrança da falta, certo mesmo, é que o brasileiro pode levar perigo, ao gol do Gama, meu caro Ezra Alves, Muricy e Reinaldo na bola. No ritmo alucinante do futebol, para você dentro dessa decisão, é falta para o Zacar, é mais queiro do Brasil, tem Alex Muricy para fazer a cobrança, tem com o Reinaldo, o Muricy já saiu, deixou para o rei, está afim de jogo, entrou, há poucos instantes no Gato Dudu, formação de barragem, com quatro homens para defender, o coto direito do Carlassa, meteu na canhota, a bola passa, tirando o Lasca, lá do outro lado, o Carlassa, ia ver cada vez navios, por aí, Everson. Se vai lá dentro, onde o Reinaldo tentou, que era o ângulo superior esquerdo, do goleiro Carlassa, ele ia assistir ela balançar a rede, ela acabou passando muito perto, não entrou, tiro de meta, que favorece ao Gama, e o Sábio Sampaio, dá uma dura, no goleiro Carlassa do Gama, para ele não encebar, para ele não ficar demorando, para cobrar o tiro de meta. 29 minutos, 1x0 para o equipe do Gama, o Carlassa deixa para o Zagano, para fazer a cobrança, reposição de bola, é com o equipe do Gama, vem Everson, quebra firme de perna, canhota, escendeu, deu para a altura, central do Grimano, ganhou o Moraes, pelo desílio de cabeça, sobra para o Wagner, Balotelli, trabalha na reta oposta, lançamento profundo, vem Lúcio, domina com o Brancel, esse primeiro campo de defesa, centralize para o Eric Flores, deu para o Aldo, Aldo de primeira, chapa para frente, corta a marcação com o Mário, recuperação, feito do outro lado, para o Zilcinho, vem para o meio, para o Tarta, tenta a condução, com o equipe do Gama, enviada para o Vitor Xavier, recupera o Brancelense, falta do Vitor Xavier no Aldo, cobrança rápida do Aldo, encaixa feito para o outro lado, com o Moraes, balança para o Maracel, tenta a conexão, vai no compasso, puxou para o Tentro, com o Aldo, primeiro volante do Brancelense, nesse momento, detonou para o Eric Flores, atrasa tudo com o Badjuga, Badjuga vira canhota, campo de defesa, 30 minutos, primeiro tempo, Gama, 1 a 0, é decisão do Cantangão de 2019, tenta o avanço, Eric Flores, contato verde para o rei, olha o Reinaldo na posição, no pivô, ajeita para o Eric Flores, despachou em diagonal, bolão para o Michael Leite, trouxe o Miracangato, prepara para o levantamento, meteu para o Platini, porta-luz, Reinaldo, calaça! O milagre do goleiro do Gama, Michael Leite, Michel Platini no porta-luz, e o rei de chapa legal, e o Calaça, pegou no susto por aí, como deu, Reversão Cordeiro! Que defesaça do goleiro, Rodrigo Calaça do Gama, né? Após a jogada iniciada pelo Michael Leite, com o porta-luz do Michel Platini, o Reinaldo chutou, descolocou, e ele que vinha voltando na bola, conseguiu fazer a defesa, o Rodrigo Calaça, Reinaldo muito bem posicionado, começa a funcionar o setor ofensivo da equipe do Brasiliense, que busca a todo custo um gol, ainda nesse primeiro tempo, mas segue um para o Gama, gol do Tarta, zero para o Brasiliense, Rodrigo Calaça, goleiro do Gama, vai receber atendimento, ali na região da vilira direita, talvez ele não possa mais fazer a cobrança de tiro de meta, como aconteceu no lance anterior, certo mesmo é que a movimentação ofensiva do Brasiliense, começa a dar efeito, Ezra Alves! A move lá, se existe milagre, isso aconteceu aqui agora, né? É o que eu falei agora há pouco, é a sorte, né? Se você analisar os gols feitos pelo Gama, esse gol de hoje, o primeiro gol da partida passada, né? chutes de muita felicidade, o Brasiliense, quando tem a oportunidade ali, não está levando esse mesmo grau de sorte, mas tem que chutar, tem que chutar mais, inclusive, até de fora da área, porque o time precisa fazer três gols, então tem que tirar essa diferença, aí precisa chutar em gol. Tem Mário do outro lado, travado pelo Valdo, ganha pelo campo de defesa, com o Brasiliense, adianta o Moraes, está pela ponta, fez a finta, vai para cima do Wagner, chega arrepiando o Wagner, por baixo comete, falta nele, e esse Wagner também já cometeu umas três faltas seguidas, poderia reclamação do Brasiliense, nesse momento, é nesse quesito, com a presença de falta, Linton Moraes, dentro do Alex Morissi, está lá pelo reto, bosta, vem pela perimental, colocou para o Reinaldo, entrada grande, era na parede pela direita, levou para a linha de fundo, descolou o cruzamento, nas mãos do goleiro Calaça, tranquilo, que agradece, para praticar a defesa, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, detonando emoção, e credibilidade, dentro do candegão, vem o Eric, o pulo desajusta, coloca para o Michael Leite, dentro do avanço, vem para a canhota, dupla marcação, em cima dele, insiste Michael Leite, traçou por dentro do vídeo, a falta do TARCA, é falta, é falta, é falta, vai choverar de novo, na praça de alimentação, e quem vem para a área por aí, Badiuga, Lúcio, Aldo, Michel Platini, Reinaldo, é o pelotão de frente, do jacaré mais querido, do Brasil, na explosão, do futebol, Rádio e TV Brasiliense, ajeita, com todo o carinho, pelo lado de cá, Alex Brissim, também Romano, quem vem para a cobrança, para colocar, na emoção, para você, já já, os refletores, tem que ser ligados, aqui no estádio, Mané Garrigem, aí caído, a iluminação, nesse momento, de emoção, para você, prepara então, para fazer a cobrança, o Mano Alex Brissim, movimentação, dentro do caldeirão, o Marcelo Branquim, do Gama, nessa decisão, partiu o Alex Brissim, ajeitou o levantamento, bola para a área, desceu, batiu, e mexe a platiria, a bola vai para ali, de fundo, tiro de reposição, com o Gama, www.brasiliensefc.com.br, no ping, rascando e costurando, com você, dentro dessa decisão, de emoção, jogo gostoso, o Gama vai vencendo, o placar agregado, por 4 a 1, a equipe, andou, brasileense, primeiro jogo, 3 a 1, hoje, 1 a 0, para o Gama, o gol foi do Tarta, aos 18 minutos, aqui no estádio, Mané Garrincha, prepara Gustavo, quebra firme, levantamento, coloca para frente, subiu alto, protezido, cabeça subiu para o Tarta, pelo meio, atrapalhado, insiste para a equipe do Gama, e espanou, colocou para dentro, grande a proteção do Alex, para ficar com o goleiro, para fazer a reposição, mas o árbitro, já pegava um toque de mão, do Tarta, aqui pelo meio, então a reposição, é como para a silência, saiu para o Baduga, atrasa tudo, começa para o Lúcio, Lúcio no campo de defesa, atrás da roda, gigante, não acha qualquer, joga o Gama todo, fechado, vencendo por 1 a 0, Lúcio no levantadinho, colocou para o Reinaldo, vem para a palha, de corta Gustavo, desir de cabeça, calo lateralmente, vem com o Mário, Mário Henrique, deu de bocheta, colocou para o comando, ataque, buscava com o Nunes, desir de cabeça, feito errado, sobrou com o Matiuga, no campo de defesa, com o Brasilense, adianta para o Aldo, vem pela altura, centrado, gramado, liberou para o Alex, por isso, está lá pela direita, prepara para o levantamento, cruzamento, colocou para o Rei, aparou no peito, buscou o giro, travado pelo Emerson, segue o jogo, vem com o Tarta, Tarta para o Vitor Xavier, está pela canhota, vai para a cima do Lúcio, escapuliu, Vitor Xavier, botou velocidade, conduziu, inversão feita para o Gilzinho, está pela meia direita, avança com o equilíbrio do Gama, pode inverter, colocando para o Jefferson Maranhão, foi acendado pela reta, devolução para o Gilzinho, na parede linha de fundo, cruzamento para o Nunes, tentou de letra, buscou a jogada de efeito, furou o Nunes, na pequena área, por aí, é versão Cordeiro, belíssima jogada, tramada pelo ataque do Gama, o Gilzinho foi a linha de fundo, cruzou ali, e o Nunes acabou não conseguindo alcançar, não conseguiu tocar, para empurrar para o fundo da rede, bola que favorece a equipe do Brasileiro, que já vem para o ataque com o Reinaldo, chega travado pelo Mário Henrique, que corrige, dá para o Tarta, arredondo para o Emerson Silva, no seu gol, defesa daquela adiantada, para o Mário Henrique, devolve novo com o Emerson Silva, dá para o Wagner Balotel, do outro lado, centraliza para o Tarta, gola de comelo do gramado, passe vindo para o Gilzinho, Gilzinho em diagonal, para o Tamares com a Tabaduga, recupera a faça com o Michael Leite, tem mais à frente o Bichão Platini, avança o Michael Leite, passou, foi travado pelo Tarta, e para o Amarelo, vem mais um amarelinho no Gama por aí, Emerson Cordeiro. Cartão amarelo para o Tarta, camisa número oito, que fez a falta em cima do Michael Leite, se não fizesse, o Michael Leite ia sair na cara, realmente do gol, para poder tramar uma jogada ofensiva, e é o terceiro jogador do Gama, divertido com o Cartão amarelo, são cinco cartões, desse início de jogo, três para o Gama, dois para o Brasileiro, vem o Brasileiro com o Romano. Na cobrança de falta aqui, pela canhota lateralmente, altura central do gramado, Romano autorizado, Martinho levantou o Moraes, no primeiro tentou desvio, colocou para a área, subiu o alto, antes dele Felipe Tavares, complementa Nunes, afastando o perigo, aliviando para o Verde, sobra pelo campo defesa, tanto como o Municipe, foi travado com falta, pelo Vitor Xavier, é falta para a equipe do Brasileiro, lá coladinho, com o Bilo do gramado, cobrança rápida, a Eric Flores, mais retraído nesse momento, ajudando a marcação, acompanha e coloca para o Moraes, Moraes prepara para a inversão, tem que a Alex Flores, aperta pela direita, o toque é verde para o Eric Flores, caminho congestionado, vem aqui para o Brasileiro, se aperte por uma zero, inverte Eric Flores, colocou para o Aldo, Aldo até o Alex Flores, agora sim, inversão pela direita, vem cá Moraes, marcado, perseguido pelo Vitor Xavier, já centraliza, coloca para o Moraes, tenta o avanço, vai para cima, escapuliu da dupla, marcação, colocou para o Reinaldo, entra na granada, dominou, na parede, ajeitou, rolou para o copo, chega Felipe Tavares, faz o corte por baixo, encaixa para o Maranhão, corta Eric Flores, recupera com o Brasileiro, seu jogo bom, é decisão para você, de emoção desse candangão, Eric Flores, enfiada por baixo, chega Felipe Tavares por baixo, faz o corte, tirando, afastando com o equipe do Gama, tenta botar a velocidade, carrega, conduz o Tavares do outro lado, sai da ponta aqui, na direita, vai para a canhota, ao lado no lateral, fez a fita, escapuliu da dupla, marcação do equipe do Brasileiro, olha o Felipe Tavares, está lá pela canhota, dá uma laçada, tentou o cruzamento bem, Alex Munici, insiste, fez o desenho de cabeça, sobrou com Eric Flores, tocou errado, assombra com o Vitor Xavier, recupera aqui para o Gama, a Mário Henrique dá para o Wagner, Wagner Baraltelli, descarrega o feio do Vitor Xavier, a reta oposta dentro do condução, trouxe para a entrada, grande a área, prepara para o levantamento, encaixa o vídeo para o Felipe Tavares, pode queimar dali, prefere centralizar, achou sim, meteu para o Tarta, pode fazer emissão, retrocede tudo, começa para o Mário Henrique, vai tocando o Gama, ganhando o jogo, vai ganhando o Balotelli, meteu para o Rádio, Mário Henrique levanta, meta para o Nunes, passa por ele, Tava na banheira, subiu a bandeira, impedimento de ataque da equipe do Gama, Futebol, na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense, a Móvela, 38 minutos, e nada de gol do Brasiliense, o Gama 1 a 0, é difícil, mas eu continuo insistindo, o Gama dá muito espaço ao Gama, esse lance agora, mais uma vez, pode comprovar isso, o jogador do Gama, tem espaço para tocar, levantar a cabeça, olhar o que vai fazer, fazer um dois, a marcação do Brasiliense, infelizmente, continua frouxa, levantamento do Romano, subiu, é Besson, para o desenho de cabeça, cedendo o escandeio, é escandeio, para o Jacaré, mais querido do Brasil, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, liberando o geral, no marco zero, estrapazando com você, nessa super emoção, do Candangão de 2019, a cobrança desse canteio, é para o Brasiliense, Alex, policia, autorizado, partiu, levantou o medão, para o segundo pau, Platiline, é o Lúcio, Lúcio para o desencabeço, passou errado, Vitor Xavier, vem para o corte, sobre o Conjicinho, inverteu para o Jefferson, o São Maranhão, correu demais, vai para a linha de lado, é remesso lateral, com o Brasiliense, na altura central do gramado, 39 minutos, 39 é primeiro tempo, o Gama vencendo, aqui o Brasiliense, por uma zero, Moraes, já recebe pela meia direita, mentaliza o processo, configura, fez o ajuste, coloca para o Romano, tenta a condução, conduzindo com o equipe, para o Brasiliense, pela meia esquerda, despeja o Vitor, para o Michael Leite, tem Reinaldo pela ponta, prendeu o Michael Leite, deu para o Romano, tramado pela marcação, uma sobra com o Vitor Xavier, ganha de novo, o Brasiliense, aquela segunda bola, para conduzir, no seu campo de defesa, Felipe Davares, deu para o Tata, Tata puxa por dentro, faz o compasso, para o Wagner, protege do outro lado, conduz pela meia esquerda, tenta o avanço, com o equipe do Gama, Jefferson Maranhão, foi acionado, colocou para o Wagner, lá vai, Maloteira, libera reto, bosta, descolou, cruzamento, equipe da Sociedade, esborrila do Gama, soltou para o Tata, Tata marcado, perseguido pelo Eric Flores, desvencilhou, legal, chega Eric Flores, por baixo, comete e volta, e vai sendo amarelado, por reclamação, mais um amarelinho, para o Jacaré, por aí, Everson. Eric Flores, atacante do Brasiliense, advertido com o cartão amarelo, proporciona aí, uma situação, de muita cautela, para os jogadores do Brasiliense, não correr o risco, tomar o segundo cartão amarelo, falta que favorece, a Sociedade Esportiva do Gama, já está ali o Tata, que é um dos batitudos daqui, pronto para bater, 3x3 nos cartões amarelos, Ezra. Cobrança de falta, agora é para o Gama, vem com o Tata, tem Mário e Henrique, também para fazer a cobrança, o Mário gosta sempre de bater direto, nessa posição, é bola perigosíssima, 41, 41 minutos, é a primeira no tempo, é Tata, ou é Mário, é Mário e Henrique, ou é Tata, quem vem para fazer a cobrança, o Sábio vai conversando com os jogadores, aquela confusão generalizada, batiu, Mário levanta a meta, bora direto, Sucuri, faz o afasto, corta para o equipe do Brasilense, deu para o Moraes, Moraes na ligação para o Michael Leite, vem pela sua canhota, ultrapassa para o ter marcado, perseguido pelo Tata, protegeu o Michael Leite, fez o giro, Odubi a frente, marcação, acompanha o sistema defensivo da equipe do Gama, centraliza para o Michel Palatini, descarrega o feito pelo Moraes, isolado aqui pela canhota, faz o refugio, já tudo fechado no Gama, nesse momento o Brasilense não tem velocidade, inversão feito do Moraes, Alex Muricy, que bolão, lá pela direita, faz o domínio, vai para cima, engarou, chamou a marcação, prepara, Alex Muricy, chamou o Bradenso Marek, que levou para o Moraes de fundo, Gilzinho chega arrepiando, cometendo falta, é falta para o Brasilense, na reta oposta, os dois são pequenininhos, por aí é a versão Cordeiro. É verdade, são pequenos, mas grandes no futebol, esse Brasilense vai ter uma excelente oportunidade de bola parada ali, já vai se preparando ali o Camisa 10 Moraes, ele ou então o Alex Muricy vão ser responsáveis dessa cobrança de falta, vários jogadores do Brasilense já na área, o Reinaldo, o Aldo, o Lúcio e o Badiuga, bola que pode levar muito perigo ao goleiro Rodrigo Calaça, Esdra. Moraes, ajeita do outro lado para fazer a cobrança com a equipe do Brasilense, autorizado, o Martinho levantou, o melhor do primeiro no pau, sumiu o Aldo, corta a marcação, insiste o Moraes, chega Felipe Tavares, afastando o perigo, tirando para o Gama, alocando a linha de lado, é a remissão lateral, 42, 42 minutos, primeiro no tempo do Gama, vencendo o Brasilense por uma série no placar, agregado 4 a 1 por Verdigui, vai ficando com a taça nesse momento, e vem mais uma alteração do Brasilense, Eric Flores foi amarelado, então foi embora também, hein, Everson? Exatamente, sai o Eric Flores, entra o Peninha, Peninha com a 17, o Brasilense, dando criatividade ao meio campo, buscando a criação das jogadas ofensivas, Esdra. Avança a equipe do Brasilense, coloca a bola lateralmente, mediu, recebeu o Peninha na sua primeira participação, balança, prendo para a cação, tendo compasso, coloca para o Michael Leite, Michael Leite para o Jacaré, preparou, enfiado para o Platini, devolução para o Michael Leite, tentou a penetração, levou a descer, e é, dá sobra com o goleiro, o Triko Carpassa, e vem para fazer a intervenção, tranquilo, dentro da sua grande área, Eric Flores, que não foi bem por aqui, né, Ramon Vilar, Peninha entrando em seu lugar, já estava amarelado. Ele começou lá pela direita, quando o Ricardo Antônio fez a substituição, saindo o Dudu, entrando o Reinaldo, Eric Flores voltou para cobrir, então, a posição do Dudu, e agora ele abre, realmente, a equipe, com a colocação do Peninha, vai você. Vem Tata, preparou para queimar, batendo o desviado, Lúcio Sucuri! Uma defesaça do goleiro do Brasiliense, a bola pichotada pelo Lúcio, foi cortar, quase marcando o contra, por aqui, se não fosse o Sucuri, Everson. Uma defesa de puro, absoluto reflexo, na queimar roupa, a bola desviou no Lúcio, após o chute do Tata, e o Edmar Sucuri, bem colocado, fez a defesa, proporcionando escanteio, o que favorece ao Gama, Mário Henrique, na batida, Esdra. Vem Mário Henrique, do outro lado, arremesso lateral, colocou para o Lúcio, dentro da grande área, subiu Lúcio, sobra lateralmente, arremesso agora, e com o Jacaré, mais querido do Brasil, 44, 44 minutos, e vem que vai subir a placa, nesse momento, os acréscimos aqui, nessa manhã da parte, o Gama, vencendo o Brasiliense, por 1x0, e aumentando a vantagem, para 4x1, nessa mega decisão, do Candangão, de 2019. Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet. Deu aquela pescadinha na placa, que vai subir nesse momento, 48, iremos portanto, aqui nessa manhã da parte, subindo a placa, 3 minutos, o Romano, deu para o Michael Leite, dominou, enfiada para o Peninha, carrega lateralmente, vem para a canhota, levou para ali, de fundo para a Peninha, mentaliza a jogada, tenta condução, conduz a equipe do Brasiliense, entrada grande área, preparou na perda direita, enfiada, errada, corta a marcação, subiu para o Aldo, vem com o Brasiliense, inversão para o Alex, Muricy lá está à direita, vai pintar o cruzado, com o Brasiliense, vem Muricy, enfiada para a área, segundo para o Felipe, tabaz, cortou o balso, para o alto do desvio, marcação vai ali de fundo, é escanteio para o Brasiliense, por aí, é verçom. É, a bola esprobrou ali no meio campo, no meio da área, para o Aldo, ele chutou, desviou na defesa do Gama, escanteio, vai Peninha na bola. Peninha para fazer a reposição, na perna ganhada, para colocar no caldeirão, vamos prever, nessa lá vem Peninha, levantamento, o Felipe Zavara subiu, para o desvio, cabeça faz o corte, cedendo o aviso lateral, é pressão do Brasiliense, e venemos a 48, nessa bolívia da parte, o Marcelo Brancinho, para o Gama, a remeço, é aqui lateralmente com o Romano, prepara, estendeu, colocou para dentro da granada, subiu o Badjuga, na dividida, desvio, caiu com o goleiro, Rodrigo Calasso, mas a falta de ataque, do Brasiliense, cometido pelo Badjuga, em cima do Zagreão, Gustavo Henrique, jogo paralisado. www.brasilesfc.com.br No compasso, rascando e costurando, dentro da emoção do futebol, e cadê os refletores, aqui no estádio, Mané Garrincha, estão economizando, energia, por aqui nessa emoção, e o nosso beraldo, só dando ganho, 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 e aqui, o negócio vai escurecendo, para você, nessa vibração do esporte, com a gente, arrebenta a calaça, quebra firme, subiu o Nunes, para o desvio de cabeça, melhor para o Waldo, desvio de cabeça, foi feito, mas a falta de ataque, do Gama, do Nunes, cometido em cima do Waldo, jogo paralisado, 1x0 para o Gama, gol do Tata, aos 18 minutos, numa pichota, na entrada, grande era pela meia, na caigota, de perto da direita, a bola foi no canto, esquerdo do goleiro, Edmars Guri, avanço brasileiro, de gol morais, está lá pela retroposta, vem pela divisória, para a breca, marcado, perseguido pelo Wagner, Valotelli, enfiado por baixo, pelo Reinaldo, cruzamento por baixo, se joga Gustavo Henrique, antes do Michel Platini, ele já estava prontinho, para o Dragon Ball, e tudo é versão cordeiro, exatamente, o cruzamento, foi na medida, do Alex Muricy, o Michel Platini, fez até o gesto técnico, para empurrar a bola, para o gol, mas o Gustavo, se salvou, tirou, escantei o Muricy, Muricy levantamento, bola para o Alain, passou pelo Matiu, que passa pelo todo mundo, está vivo lá, né, corta o Maranhico, no terceiro cabeça, vem com o brasileiro, para o Romano, Romano, para o Michael Leite, o Michael Leite, pela canhota, para o Romano, levantamento, pela canhota, descolou a bola, desci, na marcação do Jefferson, Maranhão, sobra com o Banaltieri, agora, é contra a Copa do Gama, enviada para o comando, ataque, vem pelo Cicinho, domina pela meia direita, faz o breque, chega a marcação do Brasil, esse gol, prometendo a falta, jogo paralisado, 47 minutos, apita, o árbitro termina, o primeiro tempo, a bola parou de voar, mas a emoção, continua, Rádio e TV Brasiliense, aqui na decisão do Candangão, o Gama vai vencendo o Brasiliense, por uma zero intervalo, no estádio Mané Garrincha, do Gama, do jogo Everson Cordeiro, ok, os jogadores do Brasiliense, vão saindo, e os do Gama também, vamos conversar com eles aqui, sobre o que fazer, Michel, dá uma palavrinha, com a Rádio e TV Brasiliense, rapidamente aqui, pediu para falar, só no intervalo, Peninha, conversa com a gente aqui, rapidamente aqui, Peninha, você que entrou ao longo, desse segundo tempo, assistiu o gol abaixo, no primeiro, o que fazer, para diminuir esse espaço, que o Gama está tendo, para criar jogadas, e o Brasiliense, conseguir fazer o primeiro gol, acho que a diferença, está sendo na segunda bola, estão ganhando a segunda bola, tem que corrigir essa segunda bola, que a gente vai conseguir fazer o gol, está aí a palavra do Peninha, meio campista da equipe do Brasiliense, a respeito da segunda bola, os jogadores do Brasiliense, desceram rapidamente, para o vestiário, temos aqui também, a possibilidade de falar, com o goleiro Edmar Scuri, vamos pegar a palavra aqui, do Jefferson Maranhão, do Gama, Jefferson, esse primeiro tempo, o Gama encontrou os espaços, fez o gol, ampliou a vantagem, qual que é a estratégia, para o segundo tempo? A estratégia é a mesma, acho que o resultado, que a gente fez no primeiro jogo, dá uma tranquilidade maior, mas isso a gente, não vai sentar no resultado, a gente está fazendo um jogo, igual a gente está fazendo, como todos os jogos, e espero que a gente possa fazer, um bom segundo tempo, para a gente sair campeão. Daí a palavra do Jefferson Maranhão, jogador do Gama, todos os jogadores do Brasiliense, desceram como The Flash, rapidamente, para o vestiário, conseguimos falar com o Peninha, os jogadores do Gama também, já vão deixando aqui, e é isso, o primeiro tempo, eletrizante, aqui no estágio nacional, Mané Garricha, um para o Gama, zero para o Brasiliense, no agregado, 4x1, já já, vamos ter as emoções, do segundo tempo de jogo, no estágio nacional, Mané Garricha, Ezra Alves. Valeu, Everson Cordeiro, um show de entrevista, para você, nesse intervalo de emoção, dessa decisão do Candangão, vai dando Gama, aqui vencendo por um, 1x0, com o gol do Tarter, e aumentando a vantagem do placar, no placar, agregado, 4x1, mas tem todo o segundo tempo, de emoção, de visualização, para você, o Brasiliense, que já queimou por aqui, duas alterações, nessa primeira parte, entrando o Reinaldo, no lugar do Dudu, e o Peninha, na posição do Eric Flores, é a equipe do Gama, ainda não mexeu em vários cartões amarelos, sendo aplicados, aquela festa agora bonita, das meninas, no centro do gramado aqui, do estágio Mané Garricha, já já o segundo tempo, de vibração, mas agora, é a hora de análise, de opinião, dentro da nossa transmissão, todos nós esperávamos, um jogão como esse, né Ramon, bastante movimentado, porque o Gama, jogando com regulamento, embaixo do braço, podendo perder, por um gol de diferença, quando a bola, ainda não tinha rolado, e agora, o Jacaré, tem que aumentar ainda, tem que marcar 3, para levar, a decisão, as penalidades, para um jogo, bonito de se ver, bem aberto, por parte das duas equipes, o Gama, jogando na estratégia, e com sorte, né, o Gama, com muita felicidade, aí nas conclusões, de fato, as bolas entrando, aí em locais, onde os goleiros, tanto o Felipe, no primeiro jogo, naquele primeiro gol, no chute do Vitor Xavier, como nesse gol de hoje, do Tartar, ali chutando, da meia esquerda, no canto esquerdo, do Sucuri, colocando a bola, onde o Sucuri, a gente não conseguiria chegar, ele voou, mas não conseguiu, fazer a defesa, então, além de tudo, além de estar jogando bem, o time do Gama, também tem tido, esse fator, da felicidade, nos chutes, na sorte, ao seu favor, tanto é, que o Brasiliense, teve uma boa chance, aos, eram quase 31 minutos, quando o Reinaldo, entrou carrinhando, ali pela pequena área, no cruzamento do Maicon Leite, e o Calaça, fez a defesa, era um lance, muito claro, de gol, seria o empate, do Brasiliense, aquela altura, e o time, não tem levado, sorte, de fato, nas, nas conclusões, mas a verdade, é que o Brasiliense, começou pressionando, apesar do Gama, ter tido, a melhor oportunidade, a primeira melhor oportunidade, logo, aos nove minutos, numa bola, que o Mário Henrique, cruzou da esquerda, e o Gilcinho, entrou, desviando, na área, mostrando, já, uma certa falta, o Gama, fez o gol, eram, 18 minutos e meio, e eu havia falado, no comentário inicial, que o Brasiliense, se fizesse um gol, nos primeiros 15, 20 minutos, poderia, dar um outro, caminhamento ao jogo, poderia botar fogo no jogo, só que a coisa, aconteceu exatamente, ao contrário, o Gama, ampliou ainda mais, a vantagem, o Brasiliense, com muita dificuldade, nas conclusões, as mexidas, que fez o Ricardo Antônio, essa demora, às vezes, prender um pouco mais a bola, querer driblar, dar mais um drible, muitas vezes, isso não leva a nada, o drible, bom, inteligente, é aquele que surte resultado, no momento, em que você está ali, prestes, a poder fazer, uma conclusão da jogada, agora, você ficar, driblando no meio campo, isso não leva a nada, ainda mais para um time, como o Brasiliense, para fazer gols, o Brasiliense, para rapidamente, chegar até o ataque, e esse tipo de lance, acaba muitas vezes, atrasando o jogo, da equipe do Brasiliense, o fato é que, depois do gol, o Brasiliense, teve, essa boa oportunidade, aos 31 minutos, com o Reinaldo, ele já havia cobrado, aos 29, uma falta, aqui da meia esquerda, buscando o ângulo superior esquerdo, do Calaça, a bola subiu, demais e saiu, e o Gama, teve a oportunidade, de jogar, no contra-ataque, até facilitado, pelos espaços, dados pela equipe, do Brasiliense, culminando, com o lance, do Gilcinho, que cruzou aqui, aliás, não foi o Gilcinho, foi o Tartar, cruzou aqui da direita, já aos 44 minutos, o Lúcio foi cortar, pegou, atravessado na bola, jogou para trás, e aí o Sucuri, ligado no lance, acabou espalmando, foi um outro lance, de muito perigo, antes disso, o Gama já havia tido, duas boas chegadas, teve um aos 35,5, Ezra, e que o Gilcinho, cruzou da direita, e o Nunes, ficou livre, conseguiu se desvencilhar, no meio, dos dois zagueiros, do Brasiliense, ele tentou desviar, de calcanhar, se ele mata a bola, e toca, ele estava na cara, do Sucuri, mas ele talvez, na passada, não tenha conseguido, fazer esse movimento, e tentou, como recurso, dar ali, uma chilena, na bola, mas ele desviou, muito de leve, a bola saiu, pela linha de fundo, então o time, do Brasiliense, quero reforçar isso, mais uma vez, dá muito espaço, para a equipe adversária, a marcação do Brasiliense, em muitos momentos, eu chamo aqui, de frouxa, frouxa, no sentido, de dar esse espaço, é preciso você, colar um pouco mais, você tem que ter, a posse de bola, você precisa, recuperar a bola, rapidamente, e botar isso, para os homens, de meio de ataque, para fazerem as jogadas, e o Brasiliense, mais uma vez, peca nesse aspecto, não faz, aquela marcação alta, aquela pressão, na saída de bola, e agora, tem 45 minutos, para fazer 3 gols, convenhamos, é uma missão, dificílima, futebol, a gente já viu, muitas coisas, interessantes, acontecerem, mas que é muito difícil, é, pelo fato, do Brasiliense, estar jogando dessa maneira, pelo fato, do Gama, estar muito seguro, no seu sistema defensivo, de fato, ofereceu, pouquíssimas oportunidades, para que os jogadores, do Brasiliense, pudessem concluir a gol, então, outra arma, que o Brasiliense, tem que usar, já que tem Peninha, tem um, um, um Michel Platini, tem o Moraes, chuta de fora, abriu o lance, bate no gol, houve um lance, que o Calaço espalmou, ele espalmou, para frente, é, no chute do Muricy, isso foi um pouquinho, antes do gol, foi aos 17 e meio, o Muricy chutou, ali de fora, mais ou menos, ali da cabeça, da meia lua, e o Calaço espalmou, para frente, não havia ninguém, do Brasiliense, para aproveitar esse rebote, quer dizer, um goleiro espalmar a bola, para frente, é um perigo danado, para a zaga, e não havia ninguém, do Brasiliense, para aproveitar, esse, essa segunda bola, esse rebote do goleiro, então, o pessoal da frente, precisa estar um pouco, mais esperto, jogar com um pouco, mais de rapidez, Peninha e Michael Leite, soltarem com mais rapidez, essa bola, e o pessoal aqui atrás, vai ter que segurar a bucha, até porque, com a entrada do Peninha, o Brasiliense, perde um homem, de meio campo, que poderia contribuir, na marcação, e aí, o pessoal vai ter que correr, um pouquinho mais, para suprir, a ausência desse homem, ali no meio, então, não resta outra alternativa, ao Brasiliense, César, se não, partir para cima, pressionar, abrir o jogo pelos lados, tocar com rapidez, aproximar as suas linhas, aproximar os jogadores, para que as jogadas, possam sair, e pelos lados do Gama, é continuar segurando, bem como o time fez, até agora, nessas, digamos, nesses três quartos, de confronto final, tanto no primeiro jogo, como nesse primeiro tempo. A Movilá, a sua análise perfeita, por aqui, trazendo o jogo, é onde o Gama, vai vencendo o Brasiliense, por uma zero, quando o Tartos, dezoito minutos desse grupo do tempo, um abraço especial, para a galera ligada, essa brugada com a gente, pela rede mundial, de computadores, através do YouTube, e também do Face, grande Reginaldo, Ligada, aqui no estádio, mandando a foto, aqui acompanhando, a nossa transmissão, a Movilá, sabe o Sampaio, teve um trabalho, aqui a parte, né rapaz, teve que aplicar, muitos cartões, jogadas e entradas, ríspidas, dessa primeira parte, e com isso, vai até, o Espírito Santo, jogar contra o Vitória, às três da tarde, o jogo por lá, são os representantes, do nosso Distrito Federal, na Série D, deste ano, de Garamobilar, vitória que tem o Valdir, Brasiliense, extra ao fim, que tem o Marcel rasgando, e gozurando, dentro desse candão, Gama, avançou, então, na sociedade expostiva do Gama, por essa falta cometida, em cima do Moraes, né, já no princípio, segundos desse segundo tempo, e agora, ele vai ter que se preocupar, se preservar, para terminar o jogo, e quem sabe, fazer o objetivo dele, da torcida do Gama, que é levantar a taça, como capitão, está pendurado, o capitão do Gama, uma coisa certa, esse jogo, não vai terminar, sem expulsão, por aqui no Mané, do jeito que vai caminhando, é cobrança de falta, para o Zachari Alex, Muricy, lateralmente, pela direita, vem ali, Reinaldo, dentro da grande área, Michel Platini, Lúcio, para o segundo palco, o Badiuga também, Aldo, que é bom de cabeça, o Maicon Leide, para a segunda bola, ao lado do Peninha, e também do Moraes, Energia, de Mocel, um minuto, vem Muricy, levantamento, sumiu, é mesmo, ajudando a marcação, o Jussinho fez o corte, vem embora, vai entrar na grande área, que é o Gua, equipe do Brasiliense, afasta o Gama, despachando, aliviando, o perigo, recupera o Brasiliense, para o campo, defesa desse efeito, de cabeça, cortando, o Romano, passa errado, sobrou para o Jussinho, vem para o Gama, pintou contra a Copa, o Vitor Xavier, pela canhota, desceu pela canhota, cadê, a marcação, invadiu a grande área, recaldo, arrepiando, mas ele deu uma canetaça, em cima do Alex, Muricy, o Vitor Xavier, por aí, Everson Cordeiro, passou fácil, o Vitor Xavier, ele se entende muito bem, com os lados do campo, usabilidade que tem, como se fosse realmente, essa chegada providencial do Aldo, ele poderia avançar, para cruzar para trás, lateral já batido, o que favorece, a sociedade esportiva do Gama, com o Tarta. Tarta, bola curtinha, deu para o Wagner, Wagner, para o Jussinho, Jussinho tentava a finta, chega a Morax, por baixo, eu faço o corte, muito tensinho, feito pela equipe do Brasiliense, arrebentor lateral, é a cobrança que pertence, a sociedade esportiva do Gama, no seu ataque, dois minutos, e meio desse segundo tempo, o Gama vencendo por uma zero, no placar, agregado da 4 a 1, para o Verde, que vai vencendo, com o título dessa temporada, em Tarta, habilidade para o Bingo, fez a fim desse segundo, o Penia, centralizou para o Balotelli, inversão para o Felipe Tavares, do outro lado, costurou ajeitar o pé da canhota, que não é a boa, quem tinha opção, de bater de longa distância, era o Wagner Balotelli, ele preferiu o toque, para o Felipe Tavares, que queimou de pé da canhota, tiro de reposição, com o Brasiliense, em Edmar Soguri, arrebenta, coloca o Bruxell, aberto do Distrito de Verão, tenta para o Bichão, passa pelo Lúcio, ele, o Platini, subiu o Reinaldo, do Desir, cabeça deu para o Benia, Benia para o Moraes, Moraes no contato, deu para o Municir, vem no apoio, avança com a equipe do Brasiliense, prepara para o Levanta, aberta o Matheus, direto, passa, na pouca no gol, à frente do Calaça, vai para a Líder, fundo, tiro de reposição para o Gama, Rádio e TV Brasiliense, com receio na internet, detonando credibilidade, emoção com a galera, viajando com a gente, pela rede mundial de computadores, vamos juntos nesse clima de Candangão de 2019, não tem pressa a Calaça, para fazer a reposição, deixa para o goleiro, o jagueiro, Gustavo Henrique, para fazer a cobrança, do tiro de meta, é para o Gama aqui no estádio, uma mega rixa, agora sim, partiu Gustavo, liberou para o centralização, para o campo do Gamado, aqui no miolo, sobrou com o Vitor Xavier, dominou com a equipe do Gama, tenta o avanço, travado para o Matheus, ganhando uma boa, recuperada para o Romano, que deixa para o Aldo, Aldo despeja errado, ganha a tarta, recupera para o Gama, tenta o avanço, meia direita, sobrou dentro, Aldo rasga, por baixo na bola, sobrou para o Gilzinho, enfiada para o Vitor Xavier, está na banheira, não vale a finalização, para a defesa do goleiro, Edmar Suguri, no mesmo jeito, em Ramon Vila, vai naquele dia, para o Gama, jogando no contra-golpe. E os espaços do Brasiliense, continuam imensos, talvez agora, até aqui no meio campo, maiores, em função desse, desse homem a menos, do meio campo, da equipe do Brasiliense, então, enquanto o Brasiliense oferecer esses espaços, meu amigo, vai sofrer lance de perigo, um atrás do outro. Mário coloca para o Wagner Balotelli, de balãozinho, deu para a frente, corta Aldo, de puxeta, colocando para o Moraes, antes dele, Balotelli, fez o corte, deu para o Jefferson Maranhão, chegou o Peninha, ganhou, deu para o Moraes, Moraes vem para a finta, travado pelo Gilzinho, insiste na jogada brasileira, se Moraes, na bola presa, está no chão, Gilzinho fica com a sobra, sai para o Gama, enviado para o Vitor Xavier, chega arrepiando, roubando em cima dele, trava segue o jogo, recupera Aldo, deu para o Reinaldo, Reinaldo avança com o Jacareta, pela retoposta, descarrigo feito no Maicon Leite, levou para ali, no fundo do disco, no segundo pau, subiu o Emerson, para o terceiro cabeça, vem entrar na área, velhinha, sobrou com o Moraes, de puxeta, bala desviada no Emerson, já viu impedimento de ataque do Brasiliense, jogo paralisado, mas chegou o Jacarei, aos trancos e barrancos, Emerson, chegou pressionando, trocando passes, a bola foi sobrando, e essa puxeta de perna esquerda do Moraes, acabou sendo para fora, com o lance já em impedimento, e vai sair cartão amarelo, para o goleiro do Gama, Rodrigo Calaça, o sábio Sampaio avisou, vai para o zagueiro agora, na verdade exatamente, foi para o Gustavo, Gustavo que é o responsável pela cobrança, do tiro de meta, porque o Rodrigo Calaça está lesionado, recebe o cartão amarelo, e bate o tiro de meta, arrebenta Gustavo, coloca para o comando de ataque, subiu Nunes, agora sim, os empoletores sendo acesos, aqui no estádio, o Maré Garrin já estava escuro, no aquele brilho, vem Moraes, domina pelo meio, como o Brasileiro, sendo a passarada do Moção, conduzido pelo Mechão, imersão para o Reinaldo, dominou, entrada grande, tentou empolir para o Platini, chega cortando, tirando o Gustavo, expandando para a linha de lado, é remisso lateral, como o Brasileiro, na pressão, o comando de ataque, o Gama nesse momento, tem cinco jogadores, pendurados por aqui, nessa decisão, prepara o Morici, deu para o Reinaldo, vem para o domínio, tentou gire, escapulindo o Maracassão, balãozinho para o Platini, subiu o Gustavo, no dedo, caiu com o Aldo, Aldo para o Peninha, antes dele chega, Jefferson Maranhão, recobera para o Gama, centraliza para o Tartas, chapilitando o Peninha, a galera gosta, vem ele Tartas, habilidade se livrou legal, inversão feita para o Jefferson Maranhão, antecipa o Maracassão, perdeu o Romano, ganhou o Maracassão, na equipe do Gama, vem para o Tavares, enviado para o Vítor Xavier, na passarada, tentando conduzir a frente, no segundo central, também na meia, Canhota, abertura, vem para o Mar Henrique, solta a coxinha, encaixa, vem para o Gilzinho, tentou avançar, equipe do Gama Brasiliense, se fecha nesse momento, atrasa tudo, começa para o Emerson Silva, inversão diagonal, bola para ninguém, são goleiro, e de maço guri, para praticar a defesa, www.brasilexfc.com.br É, até que enfim, a NET deu aquela ajudada aqui, deu aquela melhorada para a gente, vem Peninha pelo meio, no bem bolado, meio no gramado, tentou avançar com a equipe do Brasiliense, conduz na perna, Canhota, passagem do Michel Platini, centralizado, o Reinaldo toca, é feito para o Moraes, na meia, esquerda, coladinho, grudadinho, com o meio do gramado, devolução para o Peninha, jogada, boa, vem Peninha, entrada grande, ela preparou, vem na condução, limpou, assistou, pé da Canhota, olhou para o Maiconete, levou para o Aline, fundo, bola esticada demais do Peninha para ele, tiro de reposição, é com Gama. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. O clima de emoção e apagão aqui, no estádio Manega Rígida, aquele pico de energia, e os refletores caindo, o que estava ligando tudo aqui, para dar aquela clareada, escurece tudo novamente, e posição de bola, é com Gama, no tiro de meta, e o Gustavo já está amarelado, ao Salve Sampaio, e pediu para paralisar, porque falta de iluminação, nesse momento, então, o jogo paralisado, atividade, atividade, continue na conexão. Briga Vitor Xavier, pelo meio, chegou alto, faz o corte, já sobra com o Gilzinho, avança com Gama, abrigou o Mar Henrique, nasce pela sua canhota, costura por dentro, tendo com o passo inteligente, coloca para o Tarta, está na passada do museu, avançou o Tarta, pela meia direita, colocou para o Jefferson Maranhão, desafio do Bussu, conduzindo a perna canhota, boa abertura para o Mar Henrique, vai queimar de longa distância, prefira o levantamento, Vitor Xavier, atira o do Nunes, no desvio de cabeça, passou, a esquerda do goleiro, Etima Sukuri, pega, 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 fogo, a decisão do estádio, uma nega rixa, arrebenta Sukuri, levantamento, briga o bando, ataque, atrapa com Michel Platini, cortou a marcação, tira Gustavo Henrique, vem Madruga, ganha o brinco, no Brasileiro, se desiste com o Lúcio, esperna de banda, perna canhota, espalhou, colocando para frente, com Michel Platini, cortou a marcação com o Emerson, sobrou para o Felipe Tavares, drible e tabaca em cima do perinho, avançou Felipe Tavares, pela meia direita, vem com o Gama, conduzido para a entrada, grande, tentou para o Jefferson Maranhão, chega roubando em cima dele, melhor para o Jefferson Maranhão, na habilidade, atrasa tudo, arredonda para o Tarta, inverteu, dá direita para a canhota, para o Maranhão Henrique, na cadeia para cima do município, colocou para o Gilzinho, entrada grande, era bem Gilzinho, explodiu! gol do Gama, Gilzinho, Alçou esse minuto nesse segundo tempo Outra pintura, outro golaço para o Gama Na decisão aumentando a vantagem para o caneco do campeonato de 2019 Gilzinho, camisa número 10 Deu uma meia esquerda, recebeu uma bolana Indiaco na altura, colocou aqui para o mar e meteu Entra as cabezas para a cação do município Sobrou, trouxe um cilindrado e grandeado na meia esquerda No cantinho direito do goleiro Edmar Sucuri Aumentando ainda mais a vantagem Gilzinho, cama 2, Brasiliense 0 Atento, bem posicionado e pronto para desferir o foguetasso O chute colocado do Gilzinho no canto direito do goleiro Edmar Sucuri Marcando o segundo gol dele nesse candangão 2019 O trigésimo quarto do Gama no campeonato E ampliando ainda mais a diferença do Gama agora no Margarincha Em bom e se for o redor do Michel Platini Explosivo gol do Brasil E assim, Michel Platini Aos 12 minutos para diminuir o placar aqui no estádio O Gama é da Rixa Para voltar e incendiar a decisão de emoção desse candangão Aciona o goleiro Edmar Sucuri Michel Platini Brasiliense 1 Gama 2 Diminui o pulgar O centroavante do Jacaré mais grande do Brasil E o jogo é impulsionante É demais dessa decisão Michel Platini Brasiliense 1 Gama 2 Aqui no estádio Mané Garrincha Emoção E vibração E vibração no futebol Rádio e TV Brasiliense Quando o Gama ainda comemorava o gol Alex Muricy puxou o contra-ataque Foi a linha de fundo Cruzou na medida para o atacante Michel Platini Estufar as redes E marcar o primeiro gol do Brasiliense Ele que como você falou Sempre deixa a marca dele em decisões No campeonato candango Agora 2 para o Gama 1 para o Brasiliense E vem o Brasiliense para cima Avançando com o Beninha Deu para o Michel Platini Da parede devolução Para o Beninha Beninha pelo meio Tentou o giro Travado pela marcação do Tarta Um gigante nessa decisão Escapuliu Vem Baduga A Reinaldo Entrada em grande área Inversão Chega Felipe Tavares Abra o compasso Faz o corte A bolaceria Um bolão para o Michael Leite Vem Tavares Avança Felipe Tavares O jogo é aberto 2 é um branco E o Gama Felipe Tavares pelo meio Tenta a condução Travado pelo Baldo Ganhando uma boa compra da silênse Deu para o Beninha pelo meio O Michael Leite Já pediu Recebeu Está lá pela canhota Retoposta Dentro da velocidade Já já vem Ramon Vila Avança Michael Leite Desceu com o brasileiro Se levou para ali De fundo Michael Leite Preparou para o pesado Meteu para o baixo Tira Gustavo Colocando A escanteio Pega 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 fogo E vem da primeira alteração Na equipe do Gama Por aqui Nessa decisão Chega aí Everson Vai sair o atacante Vitor Xavier Com a camisa Número 20 Vai deixar no campo Lentamente Já está preparado ali O camisa 23 O meio atacante O Isman Para entrar no lugar Do Vitor Xavier Que sai bastante aplaudido Pela torcida Gamense Já já então Em campo O Isman com a 23 No lugar do Vitor Xavier O Brasiliense Vai ter escanteio Para levar perigo Contra o gol do Gama Tem cobrança Tem cobrança de escanteio Do outro lado É para a equipe do Brasiliense O Jacaré Mais esquerdo do Brasil Moraes Para colocar dentro Da grandeada Aquela movimentação Generalizada De emoção Para você Na decisão Moraes Levanta a meta Primeiro pau Subiu Gustavo No terceiro de cabeça Faz o corte Caiu para o Benin Vem cobrança de escanteio Está pelo bem bolado Do Biel No gramado Já recebe Romano Faz imersão De lateral Para lateral Engaixa de vez Para o Alex Para a defesa E agora falta Que ataque do Gama Jogo paralisado Subiu a bandeira Lá do outro lado Com um dragope gigante Amove lá Eu vou te acionar por aqui Não deu tempo Nem de você comentar O gol do Gilcinho O Brasiliense Foi na div Com o Michel Platini E agora já chegava O Gama de novo Que jogo louco É esse meu irmão O gol do Gilcinho Eu vou ser repetitivo Mais uma vez Espaço de sobra Ele dominou Avançou Escolheu Onde ia chutar a bola E bateu no cantinho direito Do Sucuri Professor Ricardo Antônio Para a Série D Terá muito trabalho Para acertar A marcação Desse time do Brasiliense Isso aí É Tem que se fazer Uma mudança de postura Vai você Bola do Moraes Para o Michael Edil De fundo Gustavo Henrique Pensa a proteção Uma bola Vai a última linha Tiro de posição Com o Clu Ramobilar É Essa é uma mudança De postura do time Você tem uma marcação Um pouco mais forte Um pouco mais aproximada Do adversário Então aí o Gama Conseguiu o segundo gol Em seguida O gol foi aos 11 Aos 12 e meio Cruzamento da direita O Platini finalmente Rasgando ali pelo meio Entrou batendo Sem a menor chance Para o Calaça Diminuindo O jogo tende a ficar Com essa movimentação Mais interessante Agora você dizia Esse último lance Do time do Gama Num contra-ataque O Maranhão Quase fazendo gol Sucuri aparecendo Muito bem Para fazer A defesa Porque até aquele momento O lance estava Perfeitamente válido Então o time do Brasiliense Vai correr esse risco De dar espaço Mas tem que continuar Pressionando Tentando diminuir Essa diferença Que está agora No acumulado 5 a 2 Para o Gama Avança O Muricy Colocou para o Beninha Levou para o Aline Fundo Carrega para o Jacaré Tentou cruzado Na perna Canhota Não é a boa Na direita Agora puxou para a canhota Calcanhar Para o Muricy Desvio No Isman Vai a linha de fundo É escanteio Para o Jacaré Na pressão Na malhação Obrigado pela sua interatividade Continuem na conexão Alex Muricy Na cobrança Escanteio Com o Brasileiro Movimentação Dentro da grande Ela tem toda a pressa Levantamento Para o segundo No pau Sumiu A marcação Tira Emerson Voltou Maico Meteu Na dentro Da grande Ela Reinaldo Ajeitou De cabeça Jogou De zaqueiro Tirando Afasta Do perigo A marcação Do Gama Vem roubando Meteu Para o mal Do alto De cabeça Colocou Na área Vem para o latino Impedimento De ataque Do Brasileiro Mas o árbitro Deu vantagem Chega o jogo Carnaça Tenta com Jefferson Maranhão Passa Errado Vai pela linha De lado É arremesso Lateral Com o Brasileiro Jogou paralisado Vem Gal Número Na cobrança Com o Brasiliense Pode retroceder Tudo Para começar Com o Romano Lá Do lado A cobrança Feita Agora Curtinha O Moraes Foi acionado Meio esquerdo Lateralmente Dessa avança A condução Rível Do Brasileiro Inversão Colocou No Maico Leite Entra Na grande Arfe Dobre Menor Ajeitou Vem Maico Leite Para a panca Está Para fora Erra Movilá Se o Gama Acerta O Brasiliense Não Finalização A camisa verde Ele faz esse gol Porque olha O pessoal do Gama Está chutando A bola está entrando Ali no cantinho E o pessoal do Brasiliense Não está levando A mesma sorte Mas foi boa A jogada dele Agora E tem que fazer Isso mesmo Abriu Dá para bater Manda bala Para o gol Tem Gustavo Henrique Dezenove minutos E meio segundo Tem um 2 a 1 Para a equipe do Gama No placar Agregado Está 5 a 2 Nessa decisão Em arremesso Lateral É para o Gama Do outro lado Não tem braça Nenhuma Felipe Tavares Para fazer A reposição De bola É a decisão Do Candangão De 2019 Aqui no estádio Mané Garrista As duas equipes Com o calendário cheio Para 2020 O Brasiliense Ainda tem a Série D E a Copa Verde Nesse ano de 2019 Reinaldo Para o Michael Leite Passou Invadiu A grande área Conduziu Inversão Para o Jogada Tentava o Platini Tira a saga Com o Emerson Faz uma fácil Voltada Centralizada Para o Emerson Corta o zagueirão Aciona Para o Zizinho A parada do peito Deu um balãozinho Inversão De bola Para o Luiz Voltou Velocenário Carregou Pela canhota Lá vem o Verde Desce o Gama Prepara a Isma Entrada grande Ela traçou Por dentro Vem E se por baixo Faz o corte A sobra com o Zizinho Conduz para a equipe Do Gama Pela meia Daqui pela canhota Lateramente Solta por dentro Vem com o Wagner Olha o Balantelli E lá passa Nela no eixão Da Imbocel Inverteu Para o Tata Entrada grande Preparou Para queimar De longe Para fora Uma apurretada Do Darda Mais outra Pichotada Dele Nessa decisão Futebol Na maior Interatividade Rádio e TV Brasiliense Sucuri Fez a alimentação Tentava Plotini Subiu A marcação Do Emerson Fez o corte Deu para o Zizinho Zizinho Para o Mali Henrique Conduz com o equipe Do Gama Vem lateramente Deu para o dentro O passe Vendo para o Isma Atrasa para o Zizinho Zizinho Para o Jefferson Maranhão Jogada de letra Defeito Antecibo Marcação Vem Baduga Faz o corte Deu para o Romano Pelo meio Dentro Está saindo com a equipe Do Brasiliense Trava Romano Por baixo Vai na condução Comete Falta para o Olimpia No meio Melhor para o Zizinho Recobera para o Gama Traçando tudo Para começar Com Gustavo Henrique Arredonda na sua Defensiva Lá com o ladinho Grutadinho Combinou do gramado Com Tarta Arredonda tudo Começando Começando Para o goleiro Rodrigo Calaça Despejou feio A Tarta Pela sua meia Direita Campo de defesa Adiantou Para o Felipe Tamaras Vem na transição Altura central Do gramado Aqui no estádio Mané Garricha Obrigado pela sua Interatividade Interatividade Continue na conexão Pediu Tarta Tem uma rosca Fez a imersão Errada Corta o Muricy Antecipa o Mário Melhor para o Muricy Deu para o Platini Tenta um avanço Vai para cima dele Emerson Se jogou Melhor para o Platini Colocou na frente Chega Falotelli Por baixo Faz o corte O Wagner Colocando ali De lado Arquemes Lateral Mordou ali O Platini Com o peninha De primeira O Platini Aceitando Colocando para o Muricy Levou para ali De fundo Disco No cruzamento Colocou na área Reinaldo Travesseu Perdeu Moraes No desvio de cabeça Na segunda O rei Colocou no travessão No que que a bola Voltou Para o Moraes O baixinho de cabeça Perdendo o que seria O gol de empate Do brasilense Nessa decisão Pertinho de você Por aí Everson Está balançando Até agora O travessão Após o cruzamento Do Moraes E a cabeçada Fortíssima Do Reinaldo Ela foi ali Na junção Da trave Com o travessão E caprichosamente Não entrou Grande chance Criada pelo ataque E já Substituição No jacaré Vem aí Romarinho Artilho do Brasilense Nesse candangão Com seis gols Já já Fica firma No lugar de quem Ele vai entrar Jogo paralisado Nesse instante Para o atendimento Do Wagner Balotelli Já já Ele volta Para o campo E já já Vai ter Romarinho No brasilense Esdra E aí Ramon Vila Sai o Moraes O meio Já que tem o peninha Para fazer a mação Ou você apostaria No Michael Leite Eu trocaria o Michael Leite Mas vamos ver Na cabeça do Ricardo Antônio Pode sair o Moraes também Ele que vem aí De recuperação Teve fora por Três jogos Não Dois jogos Saiu naquele primeiro jogo Contra o Paracatu Ficou fora do jogo De volta E do primeiro jogo Da final Pode ser que ele esteja Sentindo fisicamente Também Tarta Conduz com o gama Pelo campo Defesa Despeja feito No Tavares Olha o Felipe Tavares Pela sua direita Traça pela altura Central do Guilherme Já ultrapassa Para o treino Fez a transição Botou o velocidade Vai para cima Do Michael Leite Do outro lado Faz o break E corre Solta para o Tarta Está pela meia Na direita Inverteu Para a canhota Para o Wagner Recuperado de condução Daquela adiantada Botou pela mirada Para o Wisma Taquera pela canhota Entra a sede Para o Gilcinho Já passa o Wisma Para ali Defundo Pediu Foi acionado No distante Grande área Desceu o Wisma Conduziu Duplo maracação Do Brasileiro Está dura Em cima dele Vai para o Wisma Protege para o equipe Do Gama Não prefere o cruzamento Soltou aqui Arredondo para o Gilcinho Gilcinho para o Baloteri Pelo meio Tentou a fita Passou pela dupla Maracação Da equipe do Brasileiro Centralizou para o Wisma Junção da Grande área Atrasa para o Gilcinho Vai tocando bola O Gama Pensando por dois É o entrada Grande área Pediu o Wisma Tentou a evolução Vai Lúcio Chega por baixo Rasca o Muricy Bola viva na área Sai o goleiro Sucuri Despaixa para o comando Ataque Coloca para a linha de lado É bola que pertence o Gama No seu campo de defesa Aqui pela esquerda A informação diga Parece que mudou de ideia O técnico Ricardo Antônio Quem está ao lado dele ali É o volante Radamés Tem mudança no Gama também Entrando Camisa número 15 No Gama O camisa 15 É o Gleitson Saído O número 6 Mário Henrique Então mudou o Gama Com a saída do Mário Henrique Entrada do Gleitson com a 15 E quem vai Para o jogo No Brasiliense Está uma indecisão Se é o Radamés Ou se é o Romarinho O Radamés Senta agora no banco E parece que definitivamente Vem o Romarinho Que é mais lógico no jogo Não é Esdra? Com certeza Tem que partir para a frente Não tem que botar volante Nesse momento Dá até briga do outro lado Melhor para o Michael Leite Vai para cima Não marcação Para o jogo É falta Do Gilzinho nele Conduziu Vantagem para o Zacaré Avançou o Michael Leite Joga no bom Centralizado Sobrou com o Michel Platini Tentou aí passar Colocou na frente Sai o Galácia Por corte E fica no piso Por ali O goleiro na dividida Com o Michel Platini A bola pegou na canela dele E deu aquela adiantadinha Para a dividida Com o goleiro Por aí Everson Isso Se ele tivesse conseguido Ajeitar a bola Com o peito no pé Teria tempo Para poder cobrir O goleiro Rodrigo Galácia Eles acabaram se chocando O goleiro do Gama Vai receber o atendimento médico Nesse instante Tempo Para que realmente aconteça A substituição No Brasiliense Parece que vai sair O Aldo está ali Conversando ali Mas não parece Que não vai ser ele Que vai sair não Já já Romarinho em campo No Brasiliense O artilheiro do time Nesse Candangão 2019 É o peninho que vem aqui Acabou de entrar Vai sair Pois é Ele vem receber a orientação Do técnico Em casa do Antônio É só isso E beber água também Permanece um mistério danado O colega da placa O assistente Não informa Mas parece que vai sair mesmo O Aldo com a oito Vamos ver se ele confirma É vamos ver aqui O Aldo já está à beira do campo Por aqui pertinho Do Romarinho É isso mesmo Vai tirar Então vai abrir De vez O Brasiliense O Jacaré É Ramos Feio por aqui Ramovila Tirando o último volante Pois é Ele vai para o tudo ou nada A diferença é grande São três gols O Brasiliense Precisa fazer Estamos aí Com pouco mais de 26 minutos Não é fácil Agora o time vai correr Ainda mais risco E o Gamba Vem com alteração Vem o capitão Por aí no campo de jogo Já já Isso Vai sair o Jusinho Para ser ovacionado Pela torcida Como joga a bola Esse Jusinho E vem aí o capitão Thiago Gaúcho Nesse exato instante Sai aplaudido O meio-campista Jusinho Autor de um gol Joga muita bola Aquele meio-campista clássico E o Thiago Gaúcho Que se recuperou de lesão Vem para o lugar dele No Gama, Esdra Que isso, hein Se o Brasiliense Põe atacante O Gama coloca o volante Entra Thiago Gaúcho Sai Jusinho Vem calaça Quebra firme Espana pela equipe do Gama Colocou para o comando Ataquea subiu Do outro lado Vezes o desvio Romando a sobra de bala Pelo Romarinho Primeira passão Balaça frente Maracação do Thiago Gaúcho Deu certo No Romarinho Tentou o avanço Desceu pela canhota Pelo levantamento Pela área Passa para o Reinaldo Tira a Gleidson Se joga na bola Faz o corte Para a equipe do Gama Sobre o gol Equipe do Brasiliense Vem para o Beninha Do outro lado Adiantou para o Romarinho Romarinho pela ranta Aposta a manção Está lá pela canhota Pedalou Põe para cima No maracação Diz que no cruzamento Colocou para o Reinaldo Tira Gustavo Henrique Afastando o perigo Nessa decisão 27 minutos 18 Para terminar 5 a 2 Do placar Agregado O Gama Vai ganhando 2 a 1 aqui Nesse segundo jogo Da decisão Vem para o jogo Vem para o domínio Com a equipe do Brasiliense Inverte para o Lúcio Capitão do Benta Domina pela meia-direita Prepara para o levantamento Platinita Até na grande área Lúcio Colocou por baixo Deu para o Michael 82 Giro Travado Vem para o Gleidson Por baixo Recupera para a equipe do Gama Soltou para o Thiago Caúcho Deu para o Wagner Valotelli Toca no Moraes A sobra de bola para a linha Fundo chega a Emerson Tirando para afastar Com a equipe do Gama Espana quebra firme Coloca para o meio Subiu o Gleidson A sobra de bola Com o Badiuga Badiuga naquela adiantada Liberou pela Menguca Vem com o Brasiliense Já pediu O Romano está pela meia Soltou aqui para o Muricy Muricy para o Moraes Preparou para o levantamento Suspendeu Meteor para a área Sumiu É a sombra O desílio de cabeça Faz o corte Sobra com o Nunes Dentro da chapeleta Peneia Fica com a sobra de bola Do outro lado Com o Brasiliense Protegendo Para ficar com o arremesso Lateral É decisão Decisão De emoção Vem Romano A Moraes Com o Brasiliense Na passa Na emoção Envia a mão para o Reinaldo De primeira devolução Vem a mão para o Moraes Dentro da condução Peso com o passo Envia a mão para o Beninho Entrou Entrada grande Era peninha na batida Por baixo Trava Marcação Tira Gustavo Henrique Salvando a equipe do Gama Tenta boísmo No ataque Chega a Badiuga Arrepia para recobrar Com o Jacaré Rádio e TV Brasiliense Com você Com você Em todo o planeta Michael Leite No domínio Como na silência Está pela direita Centraliza O Moraes Vai naquela pingaria Para a feira Mola Suspendido Para o Reinaldo De cabeça Entrada Passa para o Tartar Tira Afasta com a equipe do Gama Sobrou para o Nunes Pelo meio Ajeitou de cabeça Tentou com o Isma Trava o Lúcio Sobra pela meiuca Vem para o Moraes Faz o domínio Deu para o Romano Devolução para o Moraes Não enche o doido Da emoção Tentava o passo Sobra de bola Da espirrada para o Nunes Abertura para o Zé Fesson Para ir voltar Pela canhota Afança com o Gama Tenta condução Para os 29 minutos Terço e segundo tempo Vencendo por 2 a 1 Nessa decisão Vem Gleides Centralizou para o Tartar Tartar para o Thiago Gaúcho Prepara para o compasso Inverte tudo para o Tartar Passagem do Piripi Tabar Espiril recebeu Vem lá pela direita Da junção Tentou o cruzamento Romarinho Abre o compasso direto Colocando a linha de lado A mão e lá Samba do Crioulo doido Coleta o jogo nesse momento O time do Gama Fica sem aquele meio campo Na recuperação de bola do Gama O combate ali de meio campo Do time do Brasiliense Praticamente não existe Então o pessoal da Zaga Ali vai ter muito trabalho Vai ter que tentar segurar Para que o pessoal Possa recompor E o cansaço também Vai batendo nos jogadores De maneira que não é fácil Mas o time do Brasiliense Acaba desmanchando Toda aquela estruturação tática Exatamente para privilegiar Quando tiver a posse de bola O ataque Vamos ver se pelo menos Consegue chegar o gol de empate Tarta para o Thiago Gaúcho Medeiro para o Jefferson Moramento Trata grande Atravado pela marcação Segue o jogo O batalho com o Brasiliense Saiu no compasso Colocou para o Reino Reinaldo vem para o domínio Deu para o Moraes Moraes Enfimada para o Romário Desceu pela ponta Vem Wagner Na cobertura Chega Emerson Faz o corte Briga Reinaldo Vai no alto Desire de cabeça Insistiu no lance Enfimada para o Reino Romário Devolução para o Reinaldo Reinaldo para o Moraes Desce o Brasiliense Vem na canhota Inversão de Leste e Oeste Bola para o Muricy É Michael Leite Vem para o domínio Chega Gleidson Por baixo Abra o corte É Luizmann Cendendo o arremesso Lateral É lateral para o Brasiliense No seu ataque Aqui na direita Cobrança rápida Abertura Vem para o Romano Já virou meia Levantamento Colocou para a área Subiu A marcação Tirando O pano Terceiro Para o corte E tem jogador Do Gama Desamado É o Jefferson Maranhão Do Milo Grimado Jogo vai ser paralisado O Brasiliense Nesse momento O Ramon Vilar Para você que tem uma noção Para o time não ficar sem volante Ele colocou Peninha de lateral esquerdo E trouxe o Romano Para fazer a meiuca Que o Brasiliense Tendo um volante Nesse momento O Romano Falso volante Pois é Mas a equipe Está toda desestruturada Né Quer dizer A essa altura do campeonato O pessoal também Dentro de campo Sabe que tirar Três gols de vantagem É muito difícil Mas é aquele detalhe É um degrauzinho De cada vez Se o Brasiliense Faz o segundo gol De repente Dá aquela animada O pessoal Continua pressionando Até porque A gente percebe também Que os jogadores do Gama Vão cansando Agora Essas bolas alçadas À zaga do Gama 95% delas O pessoal da zaga do Gama Tira Seja com o Gustavo Com o Emerson De fato Eles formaram Uma bela dupla de zaga Nesse campeonato Michael Neite Venir levantamento Passa horária Caiu com o Michael Neite Vem pela direita Preparou para o batir Explodiu GOOOOOOL GOOOOOOL Um jogo Chico Brasiliense Chico Brasiliense Pega Isma Pega Isma pelo comando Pega Ismael Vai sentindo Do outro lado Do outro lado Clima de moção Desce o Brasiliense Desce o Brasiliense Deu bem-se o Brasiliense E não é a dele E não é a dele No levantamento Vai ali Clima do Gama Brasiliense Precisa De mais dois Para levar a decisão As finalidades Vem aqui Lúcio Para cobrança De volta Autor central Do gramado Peso levantamento Colocou para o pincel Platini Na parede Vem para o pivô Peso no mínimo Perdeu Corta a Eme Só para o esplode No Platini Briga Gaúcho Caiu com Moraes Dominou Mas a falta Do Platini No Thiago Gaúcho Marca Sábio Sampaio Jogo paralisado www.brasiliesfc.com.br Liberando Nessa emoção Do futebol É emoção De mais Que não para Para você Pela rede mundial De como Doutores Na decisão Desse candangão De dois mil E dezenove Aqui No estádio Mané Garricha Avança Glenderson Pediu Recebeu Pela Meio esquerda Traçou por dentro Entrando na grande área Corta a barcação Com o Badjuga Badjuga para o Romano Romano pelo meio Até a passagem Do Romarinho Do outro lado Conduz Fez inversão Já tem aqui O Michael Leite Pela ponta Foi acionado O Michael Leite O baixinho Vem dormindo Com a equipe Do Brasiliense Avançou Michael Leite Penetrou Fez a fida Costurou Levou para ali No fundo Michael Leite No sabendo Pelo baixo Pelo reitado Vem na parede E afasta Gustavo Henrique Tirando para a equipe Do Guimar Obrigado pela sua Interatividade Continue na conexão Que jogo louco É esse Meu irmão Avança Tarta Tarta Na coluna Colocou para o Nunes Fez o domínio Meia direita Rola Do outro lado Colocou para o Balotelli Na cavadinha Meteu para a área Saiu Suguri passa por ele Vai ali no fundo Tiro de reposição Que pertence A equipe Dobrasilense O jacaré Mais querido do Brasil Tem toda a pressa Do mundo Edmar Suguri Para fazer a cobrança Do tiro de meta Quebra para o Michael Leite Vem pela altura Puxa para o centro Ligamado Faz o domínio Puxa para o dentro Por Moraes Fez o domínio Pela meia direita Centralizou Carregou Conduziu Avançou Vai numa boa Libera para o Benchal Platini Tem Romario O passe é feito Para o Michael Leite Vem aqui pela direita Para o cruzamento Michael Leite Sentiu Para a área Esmergulha Emerson Para o descir de cabeça A sobrecão Brasilense Alex por si Para o novo cruzamento Bola fechada Calaça Por baixo Tirando Afastando Vem para completar Complemento Thiago Gaúcho Afastando Para a equipe Do Gama Coloca Para o Balotero Pelo meio Tenta botar Velocidade Diblando A vaca E cima Para a caixão Do Lúcio Conduziu Balotero Puxa A inversão Passa errado Bruno Nunes Salgo Leite Edmars Fazendo intervenção Com o brasileiro Reposição rápida Para o Beninha Ultrapassa A fronteira Conduz Botou Velocidade Desceu Beninha Está lá do outro lado Belacangal Também Para o cruzamento Suspendeu Betão Para o Reinaldo Mergulha Gustavo Eri Brutens Cabeça Faz o corte Caiu para o Nunes Pelo meio O árbitro Pega a falta De ataque Do Reinaldo Vem o jogo Paralisado É o Balotero Que está caindo No ataque Aqui do Gama Atendimento Sendo solicitado Nesse movimento Vai cadenciar Tudo o que pode O Gama Nessa reta final Everson É verdade Ezra Alves Nesse instante O jogador Wagner Balotero Camisa 7 Do Gama Que é o único Jogador do time Titular A não fazer gol No Gama Nesse candangão Vai sendo tirado De campo Aproveitar esse momento De paralisação Saiu uma informação No telão Aqui do estádio Nacional Mané Garricha Ezra O presidente da federação Acabou não antecipando Para nós Mas pelo que saiu No telão Quinta rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro O Mané Garricha Deve receber Dia 25 de maio 4 da tarde Botafogo E Palmeiras E devem outros jogos Da Série A Estar confirmados No Mané Garricha Já que vários estádios Que vão ficar À disposição Da Copa América Devem ficar Fechados E aí o Mané Garricha Leva vantagem Para a sequência Da temporada Ezra 40 minutos Esse segundo tempo 2 a 2 A decisão Ainda está aberta Por aqui Nessa mega decisão De 2019 Vem brasiliense Moraes Abertura Feito para o Veninha Devolução Pela canhota Duplo na marcação Devolução Vendo para o Moraes Conduz com a equipe Brasiliense Atrasa para o Baduga Prepara para o levantamento Para a fé na inversão De um zagueiro Para o zagueiro Ao capitão do Penta O Lúcio Lúcio pelo meio Centraliza para o Romano Tem o Peninha Centralizado Tem o Moraes Que encosta para o Jogado Rouba na elevação Colocou para o Michel Platini Subiu Gustavo E o Lúcio de cabeça Segunda bola É do Gama Com o Tarta Tarta para o Balotelli Enviada para o Isma Botou a velocidade Colocou na frente A falta do Isma Em cima do Muricy O Paralisado Rádio e TV Brasiliense A diferença está no ar Detonando emoção E credibilidade Que não para Não para Não para Não Avança Alex Muricy Desce com a equipe Brasiliense Para a direita Cabadinha Meteu Para a grada Reinaldo Marinho No segundo Pau Passa por ele Passa pelo Tavares Por todo mundo Vai para ali No fundo Tiro de reposição Com a sociedade esportiva Do Gama É decisão de emoção Vai matando A galera do coração Ramon Vila E essa reta final Que promete por aqui Agora é tudo ou nada E vale até Para o Brasiliense A vitória Em função do Campeonato invicto Que vai fazendo o Gama Então para o Brasiliense Digamos assim A vitória Valeria quebrar Essa invencibilidade Do Gama Ainda que o título Não venha para o Jacaré Só falar para o Everson Me parece que teve um cartão amarelo Para um jogador do Brasiliense De uma falta Lá na direita Do ataque do Gama Minutos atrás Se ele puder confirmar Para a gente Já já a gente confirma Tem Brasiliense com o Moraes O Peninha que já vai saindo ali Do lance Preparando para fazer a cobrança Cartão amarelo Nesse instante Para o 23 O Isma Da Sociedade Esportiva do Gama Ficou ali retardando E acabou recebendo o cartão amarelo E já já a gente confirma Quem foi Esse jogador do Brasiliense Que pode ter recebido um cartão A pouco Ramon Vila Boa falta para o Brasiliense 42 minutos Vamos chegando a 43 Terceiro segundo tempo 2 a 2 no placar Aqui dessa super decisão 5 a 3 No agregado do Gama Cobrança de falta Tem para a cobrança Por isso Tem roubando Quem vem para a Bordoada Bracinho do goleiro Rodrigo Calaça Autorizada a cobrança É para aquele levantamento Por isso Toma a distância Deixou para o roubando Preparando Bateu Calaça Mergulha Lá no cantinho Para a prática Na defesa Colocando A escanteio Vem de novo Para a silência Para o levantamento Alex Muricy Para colocar De novo na praça Meteu a bola na cortinha Para o Michael Leide Para a Banoi Valeu a grande era Por baixo Abro com o passo Grande só Afastando o perigo A sombra lateralmente Correia atrás dela Vem aqui Para a proteção Romano Arremesso lateral Colocou para o Moraes Domina pela meia Devolução feita Para o Romano Prepara para o levantamento Com o Brasiliense Lá vai Romano de novo Para o despejamento Meteu o braga Bola para o segundo Vem para o Platini Vem para o desvio Carlasio Desvio Sobrou o Badruga A bola vem Vem para o roubarinho Travado Para o Thiago Caúcho Bateu para fora Platini Incrível O que você viu Por aí Everson Gordeiro Um perde ganha Danado Na grande área do Gama Vários jogadores Do Brasiliense Tendo a oportunidade De empurrar a bola Para o fundo da rede Mas quem teve A principal oportunidade Foi o Michel Platini Gol praticamente aberto E ele chutou por cima Perdendo a chance De fazer o terceiro gol Do Brasiliense Faria 3 a 2 Falta ali O jogo paralisado Com o Thiago Gaúcho Receberam atendimento médico Mas foi uma chance Inacreditável Que o Brasiliense perdeu Nos pés Do Michel Platini Tiro de meta Tiro de meta Vem com o Zagueirão Quebra firmeira Vai ficando com o título Nesse momento Invicto do campeonato Mas tem jogo ainda Vem Thiago Gaúcho Entrou a série Começa Puxa para o Gleitson Perta a caigota Liberou para o Thiago Gaúcho Centraliza para o Wagner Balotelli Corrido central Detonou lá Pela entrada O Lobo do Tarta Chega arrepiando A marcação Tira o Lúcio Afasta com o equipe Do Brasiliense Do outro lado Tenta Tavares O corte é feito A bala para ali De lado É arremesso lateral É lateral 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 Que vertence o Brasiliense No seu campo de defesa www.brasilensfc.com.br Na credibilidade E emoção Para você Na Rádio TV Brasiliense Desce o Jacareco Moraes Moraes Até o Alex Moraes Desce o braço Direito Preparou Pelo levantamento Cruzamento Pelo segundo pau Vem para o João Marinho antes dele E Rodrigo Carássena em cima Para praticar a defesa Rádio e TV Brasiliense Com você Na internet Detonando emoção Vamos juntos Transpirando com você Dentro dessa mega decisão De emoção Que não para Não para não Para a galera Prepara Moraes Moraes pelo Penia Penia pela canhota Vem lá de perna à direita Puxou para a esquerda Entrada Grande na parede Levou para a linha De fundo Dentro cruzamento Bateu no Tavares Vai para a última Linha Escanteio Para a equipe Do Brasiliense 48 minutos Faltando 3 Para terminar Vem cobrança Escanteio Penia Levantamento Bola para a área Suiu Emerson Tira a faixa de cabeça Caiu com o Muricy Muricy na perna Canhota Prepara para o levantamento Buxou para a perna à direita Conduziu a bola Preparou para o cruzado Abra o compasso Corta a marcação Isma Insiste na marcação Rolou errado O Alex Muricy Deu um lado Para o Lugueiro Para o Romano Dominou Esquepuliu Da marcação Agora vem novo levantamento Romano estendeu para a área Subiu de novo A marcação Com o Gustavo Henrique Faz o corte Caiu para o Penia Penia com o Brasiliense Botou velocidade Levou para a linha De fundo Preparou Vem Penia Por baixo A bola na mão Do Tavares Vai para a linha De fundo Escanteio Para a equipe Do Brasiliense 49 49 minutos Aqui 5 do tempo 2 Para terminar Lá vem o Brasiliense Penia Cobras no primeiro pau Sem força Tavares Para tirar Afastando Deu para o Jefferson Maranhão Está emzonado Está sozinho Conduz a bola Com a equipe No Gama Para gastar no tempo Para a breca Rola atrás Deu para o Tarta Inversão A Gladysson Domina a entrada A área Chega Marinho Por baixo Rouba nele Sobrou para o Romano Romano Para o Peono Gramado Deu no compasso Para o Michel Platini Aventura Feita para o Romario Está lá pela cangota Jogou um bom De decisão No emoção Do Candanho 2019 Penia acionado Inversão De Lécio Verde está sentindo O Michael Leite Rolou Colocou para o Alex Morissi Levou para ali De fundo Bem Morissi Se joga Isma na bola Cedando Escandeio Jogo louco 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 Demais É Candanão Com a Rati Deu e Brasileira Assim para você Vem de novo Alex Morissi Cobrança de escandeio Todo mundo Dentro da praça De alimentação Acionado Batiu Morissi Levantamento Para a fechada Subiu Gustavo No terceiro de cabeça A sobra Para o Penia Lá pela canhota Vem novo Levantamento Prendeu o Penia Agora sim Diz que o Loucruzado Vem tem Para E a Platini Para fora Em cima Do travessão Do Calaça 50 minutos Vai terminar O jogo Mais um minuto A torcida do Gama Asa festa Ficando com o título Da temporada De 2019 E até o presente momento De forma invicta Dentro dessa competição O Gama E vai ficando Com o 12º título Foi um jogo Valente demais Por parte Das duas equipes Arrebenta Emerson Quebra firme E apita O Amedro Acabou O Gama é campeão De 2019 Campeão de 2019 Aqui no Estadio Que vaza a torcida Que vaza a torcida por aqui De base E de emoção Everson Vamos conversar aqui Com o Alex Muricy Jogador do Brasiliense Um dos principais jogadores Desse Canangão 2019 Assimilando Esse resultado Dessa final Em que o Brasiliense Acabou ficando Com o vice campeonato Mas tem muitas coisas Para serem aproveitadas Para a sequência da temporada Com o Série D E Copa Verde Né Muricy Verdade Felizmente Não conseguimos Conquistar o objetivo Do clube Que era Ser campeão E Mas é Desparte Perdemos Primeiro jogo Aí Durante a competição toda A gente não tomou Tantos gols Quando chegou nas sinais Começamos a tomar gols Infelizmente Mas é Montar a cabeça Ver o que o clube Tem aí em mente Né E dar continuidade Aí no Nosso trabalho É Lamentável Lamentável Erramos Pecamos E Pagamos um preço bem alto